O time é um time experiente, é um time que deveria estar bem melhor do que estar classificado, mas como bem disse o Paulo Matos, o time não caiu, não teve queda de rendimento, ele despencou. São Santa Cruz de 2010, com o Torre fez 14 pontos no primeiro turno, não classificou porque a Chua Chave fez uma pontuação maior e fez apenas 3 com o Mazarop no segundo turno. Perfeito, João Luiz, e essa é uma síndrome que acomete os times a cada ano, mas é perigoso, não seria se fosse para escolher o adversário ideal para a tarde de hoje, mas como não se escolhe o adversário a essa altura do campeonato, tem que ter cuidado desse jogo hoje. Ah, hoje tem que ser o jogo da superação, né, o time tem que ganhar para ir para a última rodada. Quanto vai ser? 3x1 para o Galo. Como é que é o nome? É, Binho ou de Santa Cruz? Tá bom, amigo, como é que vai ser o jogo? Como é que vai ser o jogo? 2x1 para o Galo. Como é que é o nome? Ney. Valeu, Ney, aí, torcida, na esperança da vitória do Galo, Leandro. Valeu, só valeu, o que acontece com você é Rezer Seguros, acesse facebook.com.br, Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar, está em campo o tiro do Galo. O Anderson, o João Neto, o Teda, o Everton, o Wellington Baroni, o Diego Teles, o Elton Maurinho, o Léo Maringá e o Lucas Sotero, e na frente, o Lucas Silva. Bruno Martins, camisa número 10 da equipe do São José, o que pediu o técnico Pai Matos e como é que vem a equipe para o jogo com o Santa Cruz? Vem com bastante confiança, né? Pediu para que a gente tenha tranquilidade para jogar, sabendo que a gente é capaz de conseguir o resultado, a gente espera que a gente possa conseguir fazer um bom jogo hoje e já sair com a vitória. Tá certo, Bruno Martins, camisa número 10 do São José. E o Diego Teles está por aqui, vai trazer o garotinho que torce com a cabeça do Bahia ali, esse jogo aí, tá bom, susto, não é, esse evento, né? Foi, 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 a jogada foi dominar a bola e acabou dando, sei lá, uma viada na perna ali, sei que, sei que, sei que, mas, por mais, enfim, foge para esse jogo aí. E essa decisão? Importante, sair daqui com, é terminado com a vitória e sair todo mundo aqui com cabeça em vida e deveria cumprida. Tá aí o Diego Teles, Unimédio. Leandro, a promoção do Radinho hoje é a seguinte, o cara que me procurar, eu tô aqui atrás da goleira, da Gaspar de Silveira Martins, o cara que durante o jogo vier com o maior número de adesivos colado no rádio durante a campanha, leva o Vale Rádio no final do jogo. O Lucas Silva tá por aqui, falando sobre esse jogo, o que que passou o Tonho pra ti, enquanto saiu da porta do BCR, o Tonho te deu um recado, qual é que foi o recado? É, me deu um recado pra quem é que joga na defesa, pra explorar os, ah, que eles são pesados e tal, pra mim aproveitar isso, que, pra mim tentar fazer o gol, a gente conseguir a vitória através disso. O árbitro entrou de amarelo, a mesma cor do Cerâmica. E atenção, vai rolar a bola aqui no estádio dos Plátanos, vai começar Santa Cruz e São José, tem gol por aí, já já o Alex Pires vai informar, vamos esperar rolar a bola, o torcedor veio de camisa Carijó, vem pro estádio dos Plátanos. Carijó, está esperando ainda alguma coisa o árbitro da partida, o Jean-Pierre Gonçalves, é o quarto árbitro. Agora sim, ele ergueu o polegar lá pro Jean-Pierre, Jean-Pierre acerta os cronômetros, tudo certo, olha pros capitães, pede autorização pro Léo e apita pra rolar a bola. Vai rolar, apita, rola a bola, saída pra equipe do Santa Cruz. No toque de bola, buscando o campo de ataque, o time do Galo, lá pelo setor direito, levantamento de bola pra tentativa do Lucas, lá na área, já sobe pro quarto adversário, o jogador Ronaldo Conceição. Mas foi falta, Leandro, falta em cima do jogador Maurinho, o jogador Bruno Martins, aí atropelando esse jogador do Santa Cruz, e quando caiu ainda pisou em cima do jogador do Galo. O Maurinho tá caído nesse momento, pisou no peito do jogador, tá mostrando agora a lesão pro Jean-Pierre, poderia ter marcado com certeza a primeira falta do jogo. Não, e entra, e poderia dar o cartão amarelo, alemão, a sua frente, na minha linha de visão. Ah, ó, na linha do fundo, já saiu pro setor esquerdo, pra equipe do São José, trabalha pra Diego Rocha, avançou pro campo de ataque, o Diego Rocha, já tem jogador do São José caído no gramado, bola pra fora de novo, bola pra equipe do São José fazer a cobrança. Precisou aí, mais um caído no gramado, Unimed, né, meu, Unimed, Vales do Taquarim, Rio Pardo, a melhor operadora de planos de saúde do Brasil, apoiando o gauchão 2013. Unimed, vocação pra cuidar das pessoas. Está com você no futebol da Gazeta. O levantamento, ele fala pro campo de ataque no São José, já corta a defensiva do Santa Cruz. Lá pelo setor esquerdo, de novo, o São José vai pro trabalho, as que é a Gazeta no futebol, na Gazeta e na Rupar do Futebol em rede pra você. É assim, pra contar, ó, o futebol, Gazeta 1180, voz forte do esporte, rádio Rio Pardo, AM 790, cada vez mais sua. Lateral, então, para equipe do São José, mata na ponta esquerda, vai mexer, mata na lateral, é o Diego Rocha. Diego Rocha colocou, de novo, na cobrança, mais uma vez pra fora, foi o Maurinho, hein. Bola lateral já cobrada, logo agora vem pelo setor do meio-campo, para Luizinho, recorreu no Zimba, buscar a tabela, antecipa pro quarto, o Diego Telles. Sai pelo meio, o Diego Telles, era o Elton quem cortou, o Diego Telles pela esquerda, já passou pra recorrer o Barone. Lá vai Barone, no lado esquerdo, já está no campo de ataque, tem pressa o time do Santa Cruz, já vai com garra, com velocidade, olha a bola no fundo. Boa a bola do Elton, colocou, anda a esquerda para Barone, vai levantar, bate na zaga, em cima do Ronaldo, Conceição, Sérgio Escanto, tem a bola na cobrança. Vai pra bola, Elton, autorizado para levantar para a área, vamos pro terceiro minuto de partido, primeiro tempo. Colocou a bola no primeiro pau, tentou de letrinha ali, o jogador zagueiro do Santa Cruz, o Everton. Sobra a bola pro jogador do São José, vai se mandar pro campo de ataque, o Alisson, já passa ali aquele vídeo gramado, na marcação, o Sotero. Deu só a bola de bola, lá pela esquerda, passou o Thiago Matos pra ajuda, no setor esquerdo pra Bruno Martins, Bruno Martins reconeu, colocou pra porta na área. O passe é longo pra abrir pra linha direita, pro jogador Hugo, recorre o Hugo, cortou por dentro, vai ajeitar a perna esquerda, bateu o Castorinho, cata firme o goleiro do Anderson, para a equipe do Galo. E o contra-ataque foi rápido do Zequia, após a cobrança de escanteio do Galo, chute que não, fraco do Hugo, pegou o Anderson, lá vai o Santa Cruz. Agora o Santa, outra vez pro campo de ataque, lá vai o Elton, dominou o Elton, fez a abertura, não foi o Lucas, é que o Lucas esperou ali na linha do impedimento. O Elton demorou pra tocar, e aí tocou muito na frente, né, Douglas? E ainda tentou um drible pra cima do zagueiro, camisa número 4, o Ronaldo Conceição, e aí fez o passe, o Lucas ficou parado, a bola foi muito forte, não daria pra ele, ele sequer correu na bola, informando o Santa Cruz Serviços, limpeza, portaria e jardinagem. O jogo domina, bota a bola lá na esquerda, no toque pra o jogador Diego Rocha, Diego Rocha colocou direto pra linha de fundo, tiro de meta ao Galo Cobra, começou onde? Bola aulando com muita festa na Bahia, em Salvador, na Arena Ponte Nova, no clássico entre Bahia e Vitória, o estádio que recebe aí jogos da Copa das Confederações em junho, em 2013, nesse ano e na Copa do Mundo de 2014. Bola pro Léo Maringá, Léo Maringá dominou pra Lucas, Lucas recolheu o Lucas, da equipe do Santa Cruz, Lucas Silva, já colocou a bola pela direita, vai pintar o levantamento do João Neto, bola na área, pro Léo, pra Sotero, tentou drible na cobertura, corta a Léo Bahia, mete bola direto pra fora, pra lateral aí, Douglas. O Sotero foi inteligente, ele ia dominar essa bola, só que acabou dando um toque a mais, e aí a bola acabou escapando do pé dele, a zagueirada chegou por ali afastando, mas o Galo já recuperou. De novo, vai pro ataque com o Barone, o time do Galo, deixou pelo meio pra Tênis, vai pra tabela, Lucas, dá pra Lucas, voltou, e aí na perna esquerda não foi boa. Diego Tênis sentou, mas foi fraquinha demais, pras mãos do Vitor Douglas. A boa jogada, né, a tabela, só que na finalização, Diego Tênis pegou muito mal na perna esquerda, chutou uma escada lá ainda, quicou no gramado, ficou fácil pro goleiro Vitor, que fez a defesa. Só fala o Douglas nesse primeiro tempo aí, porque é o Galo quem está em cima, agora o São José Desir, eu quero a informação. E agora tá chegando o sexto torcedor da equipe do São José aqui no estádio. Seis torcedores, né. A informação do plantão. No Campeonato Paulista, o Palmeiras aos treze minutos com o Thiago Real abre o placar diante da Ponte Preta, agora Palmeiras um, Ponte Preta zero, na segunda onda Gaúcha, o Brasil de Favopilha sai na frente do Glória, gol de Negreiros aos dezenove minutos do primeiro tempo, e o Rio Gandense vai vencendo o Rio Pardense por um a zero, gol de Vinícius aos catorze minutos do primeiro tempo. Informação para a SatCenter, a gente que vai vencer a Sky. Esta é a Gazeta na sua terra, voz forte no esporte, por uma pintura bem feita, escolha a Metalatec supera. Metalatec supera e a Fubra, a seleção campeã da sua obra. Metalatec supera, como a Fubra, no futebol da Gazeta. O Lucas Silva reclamou, queria o passe de volta, o Elton acabou fazendo o giro sobre o próprio corpo, e aí caiu na perna direita, que não é a boa, ele chutou a bola, saiu pela linha de fundo, tiro de meta, cobre o goleiro Vitor Placar, é zero a zero. Tradição tem sabor, Excelsior o sabor do show, produtos deliciosos e práticos, Excelsior alimentos pioneiros em satisfazer o paladar gaúcho. Passamos os seis minutos de partida, o primeiro tempo do jogo, o Santa Cruz já desceu várias vezes, agora o São José toca a bola com o Hugo lá pelo setor esquerdo, bola aberta para Diego, Rocha trabalhou, Diego Rocha prende a jogada, tem o marcador em dois, jogador da equipe do Santa Cruz por ali, vai ter que voltar a jogada lá atrás, começa com o Léo Bahia, Léo Bahia trabalha na perna direita, procura pelo setor de meio campo, o Alisson, recolheu o Alisson ainda no campo de defesa, olhou para quem soltar, cabeça erguida, faz o toque de lado, vai pegar a bola para o Lucas Sotero, ganhou o Sotero para o Galo, já viu o Elton, demorou para o domínio, o Elton perdeu o tempo da jogada, conseguiu recuperação, colocou a esquerda para o Barone, o Wellington Barone segurou, devolveu para o Elton, vai jogar no fundo para o Barone, vai na corrida para cima do Léo, chega por baixo o Ronaldo, Conceição desarma e põe para fora, lateral para o time do Galo fazer a cobrança, já já o Pep Soares vai analisar o jogo, o Santa Cruz espera o ataque, quer porque quer fazer logo o seu gol, o time do Galo, dúvida de bola para o Lucas Silva, ele tanque, dominou, ganhou, colocou para a porta da área, o Barone de pico, chega para atirar dali o Léo Bahia, meteu bola para fora, lá no outro lado para o lateral, o Pep Soares, eu quero ouvir o Pep. Mais do que apenas uma atitude positiva, o Santa Cruz alterna boas jogadas, falta pelo lado direito e esquerdo, o Alemão com objetividade, não apenas tendo o domínio do jogo, está abrindo espaços, não desordenadamente, de forma pensada, esperando o momento e agora pode ser ele, Leandro. Oito minutos de partida, vai para a bola, Lucas Sotero, autorizado para cobrar uma falta, a barreira está dentro da área, é uma bola diagonal, vai partir para a bola, Sotero bateu, ela caiu, mas caiu atrás do gol, pegou velocidade na bola, hein? Confiança no taco, mete e guarda, né? Ele bateu, mas bateu com muita força. Saudade do Cezinha nessa bola, hein? O Cezinha batia aquela bola que ia para a direção do gol, ou podia pegar uma cabeça por ali, né? Ela ia roçando a cabeça, a orelha de todo mundo, e quanto gol o Santa Cruz fez assim naquela temporada. Mas cada temporada tem sua história, né, meu irmão? Domínio de bola para o Barone, recorre para o time do Galo, vai inverter, jogando lá para a direita para o João Neto, de lateral para o lateral. João segura, prende no campo de defesa, olha para quem soltar o João Neto, espera a organização de ataque do time, inverteu a jogada, pegou dois do lado de cara, lá para o Léo. Léo Maringá, dominou o Léo Maringá, o carequinho do Galo, meteu uma barbinha para ficar parecido com o Everton Zagueiro. Ele levantou, bola lá no outro lado, é bom o passe dele, é bom para o Mocas, domínio, levantamento de bola para a área, foi falta de ataque. Falta do Lucas Silva, agora que lançamento do Léo Maringá, do campo de defesa, achou o Maurinho completamente sozinho aqui do lado direito, ele fez o cruzamento dentro da grande área, chegou por ali o Lucas Silva, desequilibrado, acabou trombando com o zagueiro da equipe do São José. No Arruio Grande, Santa Cruz do Sul, está no futebol da Gazeta, levantamento de bola para o campo de ataque, para a equipe do São José, quarta de cabeça, Everton para a equipe do Santa Cruz, já ficou ali pelo meio, o Lucas Silva vai brigar, foi um cubo nela. Melhor para o Léo Bahia, Léo Bahia lançou para o ataque de cabeça de novo, o Everton tirou para o Santa Cruz, foi empurrado, o Everton, aí Jardim. Jogador caído do São José, viu, ele está marcando, ele parou o jogo, tem jogador do São José caído no gramado e por isso o Jean-Pierre trancou. Produtos da padaria em promoção, pães, cucas, doces, queijos e outras delícias no Miller, com você no futebol. Repete aí, Pires, o Veranópolis está fazendo gol no Inter. Gol de Jonas aos nove minutos do primeiro tempo, Veranópolis um, Internacional zero, resultado que vai livrando o Veranópolis da zona do rebaixamento, ele é o décimo segundo colocado, nesse momento está somando dezessete pontos. É, vai para dezessete, foge do galo, hein, foge de qualquer alcance do time do Santa Cruz, mesmo com duas vitórias. E assumindo a liderança do grupo B com dezesseis pontos. É, repete, para quantos foi o Novo Hamburgo ontem, buscando aquele empatezinho lá, depois dos quarenta e cinco do segundo tempo com o Lajadense? Nono colocado com dezesseis. Dezesseis também. Quarta defensiva aí do São José, vai precisar, marcando o impedimento do Lucas Silva. É esse mesmo, o cruzamento do Barone, segundo o Bandeira, estava em posição irregular, foi marcado, favorece a equipe do São José, recobre o goleiro Vitor, informando o Santa Cruz Serviços, limpeza, portaria e jardinagem. No futebol da Gazeta, também está Gazima, em tradição, materiais elétricos e serviços, comercial elétrica Rames, na vinte e oito de setembro, setecentos e dez, telefone trinta e sete, dezessete, noventa e nove, zero, zero. Sobe uma bola no campo defensivo do Santa Cruz, o Everton subiu, ganhou na primeira e consertou na segunda, levantou de perna à esquerda para o campo de ataque, vem no cabeceio para cortar o defensivo do São José. O campo de ataque trabalha o centroavante, o Lucas Coelho, tem tanto Lucas aí hoje no jogo. Bola para a área do Galo, corte para trás com o Teda, mergulhou o goleiro Enderson para fazer a defesa, antes que ela saísse para a linha de fundo. Estava ligado sim, a bola que foi cruzada do lado direito, o Teda antecipou, o Enderson pegou, zero a zero. Bola dominada pelo Melton, olha pelo meio, tinha o arcador em cima dele, olha, entregou de graça, entregou de graça a bola, na volta ali para Luizinho, Luizinho limpa a jogada, trabalha com o Hugo, o Hugo faz o toque de bola, a inversão vai pintar aqui para a direita, para Tiago Matos, recolhe e desce Tiago Matos, marcado a distância pelo Melo Maringá, já procurou o toque para Luizinho ali pelo meio, corta a Teda, antecipou e tirou a bola na direção, do centroavante Lucas Coelho. E agora o Galo quem desce, vai Maurinho, domínio de bola para Maurinho, prendeu, jogou lá na direita para Lucas Sotero, Sotero fez o drible, ganhou para Maurinho, devolveu, batendo o calcanhar do adversário, voltou para o próprio Maurinho, para Sotero, avançou o Sotero, que bom, a bola para Lucas Silva, bateu, defendeu o goleiro, e aí na chegada dentro da área, caímos, jogador do Santa Cruz aí, Douglas. O Sotero para o Lucas Silva, voltou bem posicionado, lembra, essa bola inclusive, ela ia para fora, de qualquer forma, o goleiro Vítor se esticou todo, fez a defesa, mas tem mais galo. Mais galo, na briga do Lucas Silva, dentro do meio, entre dois, perde a bola, a bola para o Leobahia, Leobahia avança, vai de contra-gope do São José, lançamento de bola para a ponta direita, não tem ninguém, no Zaquinha, não. No estádio, Pedro Tessin, com o torcedor, aí Pedro. Pedro, eu estou fora do estádio, nesse momento, aqui na Cristóvão Colombo, onde um torcedor foi atingido, por uma pedra, e a seguir eu trago mais informações. Eu já posso te confirmar, o que aconteceu, viu Pedro Tessin, durante a semana, integrantes da Mancha Verde, da avenida, entraram em contato, com os torcedores do São José, e fizeram inclusive churrasco, hoje é o meio dia, e após então, se dirigiram aqui, para o estádio dos Plátanos, foi isso que aconteceu, os torcedores passaram ali, como você está informando, então alguém levou uma pedrada. É, pode ser por aí, pode ser por aí, daqui a pouco a informação, promete-se provocação, inclusive com faixas, amanhã, ela nos eucaliptos, e por aí vai, é a provocação que ela, com criatividade, ela pode ser saudável, que não pode acontecer violência, faz parte do futebol, a cornetinha, faz parte do futebol, levantamento, ele vai lá para o campo, e ataque, sobe para o cabeceiro, no corte defensivo, o teto, ela escapou, e aí o Everton, está atrás da cobertura, para tirar, levanta a bala para o campo, e o torcedor de casa, no estádio, para o estúdio, ele camina. Leandro Everton, do litoral de Tramandaí, está na escuta da jornada, e manda abraço, para o tio Juarez, e para o irmão Binho, que falou até com o Pedro Tess, antes de ir no estádio, 3 a 0 para o Galo, o Cléo Wegener, de Veracruz, diz que apesar do Galo, estar quase na forca, ele acredita, que não vai ser hoje, que ele vai para a panela, 3 a 0, e a Sandra Martins, também deixa um placar, magrinho, magrinho para o Galo, 1 a 0, hoje dois kits, com camisetas, e CDs, na jogada, 3715, 811, Torpedo, 49, 123, Gazeta M, e no facebook.com, barra Gazeta, 1180, Leandro. Valeu, só valeu, dona Anny Camila, o domínio de panela, pelo setor esquerdo, vai se mandar, para o campo de ataque, time do São José, para o Diego Rocha, lançou, o Diego Rocha, no campo de ataque, é corta, fez o corte defensivo, jogador do Galo, se apresentou, por ali, era o Maurinho, era o Teda, o Teda, chegada no número 9, no Lucas Gaúcho, chegou, fez a falta, Pepe Soares, eu quero ouvir, nós estamos com 16 minutos, do primeiro tempo, se justifica, a expectativa, do torcedor, 2 a 0, 2 a 0, 1 a 0, 1 a 0, diga Pedro, a confusão aqui fora, é com a torcida do próprio São José, tem mais de uma dezena de torcedores, reclamam que não tem a venda no estádio, ingresso para estudantes da torcida de fora, e aí a brigada foi chamada, eles estão aqui fora, acompanhados pela brigada militar, essa é a confusão, além também de um torcedor, que foi atingido por uma pedra, mas está tudo tranquilo já, então foi uma pedrinha, é, é isso Pedro? É, mas aqui, aqui o bate-boca continua com a brigada militar, até porque não tem ninguém, no portão aqui, pelo lado do Futebol Clube Santa Cruz, mas Cristóvão Colombo, para que esses torcedores do São José, tenham acesso ao estádio, falta atendimento, por parte do Santa Cruz, para os torcedores do time aniversário, é isso não é verdade? É, e a brigada militar está aqui, acompanhando de perto. Dá uma pena, é uma pena, é questão de, de ser um bom anfitrião, de receber bem as pessoas, os visitantes, então, certamente, a diretoria está aqui na audiência, está sabendo que você contou aí, vai providenciar já já, alguém para receber, e bem o torcedor do São José, afinal de contas, são alguns dos torcedores que acompanham, como também o Galo, faça, tem alguns torcedores, com maior paixão pela cabeça, e que conseguem de vez em quando, acompanhar o time do Galo. Esmeralda, aproveite, as ofertas da ótica e jornalinha Esmeralda, relógios com 15% de desconto, óculos e joias com 20% de desconto, Esmeralda, campeão dos descontos, na Júria de Castilhos, 370, chamava o Pepe Soares, não permitindo ao adversário, ultrapassar mais do que a metade do campo, agora até consegue o São José, algumas investidas, mas todas elas muito bem contidas, com um sistema defensivo interessante, olha lá, vamos ver o Galo, desce o Galo, o João Neto levou para o fundo, para levantar, colocou por baixo, e aí ficou bem outra zaga, o Alisson veio para a ajuda ali, tirou a segunda bola da equipe do São José, volta a bola para o Santa Cruz, próprio João Neto vai no fundo, segura na lateral, vai levantar na bola na direção da área, vem para o cabecego, para cortar a defensiva com o Everton, Everton tirou para a equipe, do São José, não tem o meu lugar, roubou de novo para Diego Telles, abriu o Diego Telles, vai para a direita, para o João Neto, jogou no fundo, boa bola para o Lucas Sotero, recolheu o 10 do Galo, Sotero tem marcação em cima dele, ele devolve a bola para o João Neto, no bico da área, vai levantar o João Neto, pediu o Lucas Silva na área, cutuca de cabeça o zagueiro, sai para a segunda bola, vai para a briga o Lucas, chegou na frente, o Lucas Silva, na equipe do Galo, tem 3 dele, liberou a jogada aqui para a meia, vem buscar pelo meio, colocou para Elton, se livrou o Elton, aí ele fez o corta-nuz, era para o jogador do São José, será que esse rapaz pediu a bola, deu o Luizinho, abriu as pernas, o jogador do Santa Cruz, ela foi direto para os pés do aniversário, e aí o árbitro está marcando uma falta, em cima do Luizinho, a zaga do Galo teve que correr atrás, hein, o João Neto? Bom, Diego Telles, que perdeu essa bola, se esse jogador do São José falou alguma coisa, mas ele reclamou da arbitragem, na sequência, o Léo Maringá matou a jogada, e vai tomar cartão amarelo, o jogador do Santa Cruz, o cartão é para a rotina. Havia há poucos instantes uma jogada toda pela direita, e aqui na esquerda, uma avenida, um espaço vazio, onde nem a marcação do São José estava, e nem o jogador do Santa Cruz se apresentava, é ali que tem que aparecer o jogador surpresa. Rádio, são 25 anos na área de diagnóstico por imagem, com você no futebol, uma falta para o São José, vai partir o Diego Rocha, vai tentar a bomba da Liga, bateu na orelha do Maurinho, na barreira, voltou pela direita para Alisson, Alisson domina o próprio Maurinho, vem para a cobertura, vem para a marcação, o Maurinho tira o espaço dele, Alisson levou para o fundo, agora já tem dois do Galo, o Elton chegou junto, o Maurinho chegou, ele conseguiu colocar o passe para a área, corta a defensiva do Galo, na verdade foi um Luizinho, que aí se mexeu por ali, ou era o Lucas Coelho? A jogada foi do Alisson pela direita, tinha dois jogadores, ele fez o cruzamento, deu na canela do centroavante, o jogador Lucas Gaúcho, da equipe do São José, 0 a 0, a informação, Santa Cruz Serviços, limpeza portaria de jardinagem. O Coelho vai de Gaúcho também, vai, vai, Lucas Gaúcho, então não é de Gaúcho não. É a Gazeta da sua terra, recontando o futebol para você, vai subir a bola, ele pelo setor do meu campo, o Galo ganha de novo com o Lucas Silva, o Lucas Silva para Barone, recorre o Barone, vai dar para o Elton, o Elton se aproximou, o Elton tirou a bola dele na verdade, sentiu que ele estava enroladão, enroladão, já seguiu, já estende o braço para mandar o João Neto, levantar a bola para a área, está chegando o Lucas, tem proteção da defesa, vai lá se perder para a linha de fundo, proteção de dois zagueiros, é tiro de meta, a cobrança para a equipe do São José. 20 minutos e meio de partida, primeiro tempo dos Plátanos, pelo Campeonato Gaúcho, Taz da Farroupilha, zero para o Santa Cruz, zero também para o São José de Porto Alegre, jogadores centenários aqui dos Plátanos. 20 minutos do primeiro tempo, Veranópolis 1, Internacional 0, e pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras vai vencendo por 11 na Ponte Preta, o jogador Leandro, que serviu a seleção brasileira, está em campo, gol marcado por Tiago Real, aos 13 minutos do primeiro tempo, no Campeonato Carioca, Botafogo zero, o Olaria também zero, e no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai vencendo por 2 a 0, o América. Informação para Miller, Supermercados, orgulho de ser Santa Cruzense. Comprar qualidade e gastar muito menos, sempre essa diferença nos Supermercados Miller. Miller, Supermercados, três em direitos em Santa Cruz, na Ramiro, na Independência e na Verena. Miller com você no futebol. O Jairo Luiz, conta o que aconteceu, enquanto o Pires falava, que pegada em cima do jogador do galo, em uma sola. Sola, e por isso o Jean-Pierre, o Tonho queria o cartão para ele, viu? Estão discutindo os dois, ele disse, tu fica quieto, ou tu vai sair. E a pegada foi forte, do atacante do São José, em cima do João Neto. Cobulação lateral para a equipe do São José, agora no ataque para Alisson, o Artromarca falta, o Baroni se agarrou, mas o Efe deu o puxão do Hugo aí, o Jairo. Agora ele compensou, deu uma falta para a equipe de Santa Cruz. É, tive a impressão de que o Hugo não fez nada mesmo, não. jogador número 100, para comemorar o centenário da equipe do São José. Olha o passe errado do Diego Teles, deu o pé do adversário, a bala no pé, no pé do Lucas Gaúcho, o Lucas vai para a senhora, marcação Everton, sai na tranquilidade, categoria, e sofreu a falta. E agora veio o cartão para o centroavante da equipe do São José, para o Lucas Gaúcho, número 9, para o Hudson, está recebendo o cartão amarelo. É isso aí, meu senhor, Hudson, 25 anos de tradição, em diagnóstico por imagem, em dois endereços, o centro e lá no Ananeri. Dormina a bola outra vez, ao passar certo aí, meu senhor, a bola levantada para o campo de ataque pelo jogador Diego Teles, da equipe do Galo, meteu a bola direto para fora, para a lateral, no pivô. Imprevistos acontecem, nessas horas você precisa ter em quem confiar, em Rezer Seguros, garante a proteção daquilo que é importante para você, 24 horas. Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar, acesse facebook.com.br Rezer Seguros, com você no Futebol da Gazeta. Um abraço para o tio Clóvis, está ligado no radinho, aí via internet, não, lá no Nordestão, ligado para curtir o time do Galo, ele e o Thomas, o Ernie Thomas, com as respectivas famílias, para curtir, grande abraço. E, boa temporada, né, meu? Toma ele para no campo de defesa, para Everton, recorre na perna esquerda, a esquerda para Barone, Barone, junta a margem do gramate, sai da marcação e se manda, vai buscar o campo de ataque, o lançamento é longo demais. Está muito só aí no campo de ataque, já já eu quero ouvir o Pepe Soares, sobre a posição do ataque no Santa Cruz, não é a primeira vez que o Lucas, o Lucas tem que brigar, sempre com dois ou três. Está sobrando bola para o Elton, no meio, ganhou a parada, Lucas Sotero, conseguiu cutucar para Maurinho, Maurinho para Sotero, Sotero para Elton, já sai do marcador, o Elton empurrou de lado para o Néo, Maringá antecipou, ganhou o marcador, o Néo vai de novo e faz a falta em cima, o Arturão, deu sequência da jogada, Barone para o Lucas Silva, girou, bateu para fora, pela linha de fundo, tiro de meta, me parece um pouco perdido, na partida o Jean-Pierre, porque ele tem invertido faltas, e agora o jogador do Galo, acabou perdendo a bola, ele ficou parado, mas no lance seguinte, recebeu na entrada da Grandiário, o Lucas Silva, depois do passe do Elton Barone, fez um giro, chutou forte, ela passou muito perto, o goleiro Vitor só acompanhou, tiro de meta, informando o Santa Cruz Serviços, limpeza, portaria e jardinagem. 24 minutos de partida, Pepe Soares, o que é que o Galo precisa aprimorar, para encaixar o primeiro gol, Pepe? Primeiro, essa bola alçada na área, a bola chuveirada, que se diz, ela está sendo muito mais, para os zagueiros, do que para os atacantes, e isto é uma facilidade, para o defensor, que destrói, e não para aquele que precisa, se posicionar, para receber uma bola em condições, não foi uma nem duas vezes, que eu vi o Tonho Gil, abrir os braços, e agora ele enlouqueceu, com esse chute, de muito longe do Maurinho, viu Pepe? Exato, então, você tem a possibilidade, da finalização, mas não a faz com qualidade, porque é muito, muito afoito, antecipa demais o lance, que é aguardar, esperar o jogador, se posicionar, como o Lucas, o Lucas Silva, está aqui jogando, de artesculador, e ele é o cara, que deu dois chutes, contra a meta, só que deu o número nove, quem tem que fazer, esse trabalho aqui, aproximação maior, do Léo Maringá, o próprio Elton chegando, mas ambos, o tanto o Elton, como o Léo, estão abaixo do que eu esperava, na tarde de hoje. É a Gazeta no futebol, com a Unimed, Unimed, Validuta, Quarim, Repardo, Melhor, Operadores e Planos de Saúde do Brasil, apoiando o gauchão, Unimed, vocação para cuidar das pessoas, está com você no futebol da Gazeta, o domínio de Lepona, na defensiva, agora para a equipe do São José, e perna esquerda, vai levantar para o ataque, o Diego Rocha, lançamento é longo, vai ficar para a zaga, e o Galo, da equipe do Santa Cruz, 0x0, o Baia Crede, a sua loja de empréstimos. Hora da galera, no futebol da Gazeta, no estádio, Pedro, ouvido do lado aqui, como é que você está vendo o jogo até agora? Eu acho que o Galo, tem que manter a pegada, e logo, logo vai sair o gol. Como é que é o nome? William. William falou na Gazeta. E do estádio para o estúdio, Anny Camilo, o que está dizendo o torcedor sobre o jogo, agora 25 mil e 26 minutos de partida, já Anny Camilo, o Galo está descendo, vamos cortar o gol, a bola para o Barone, chegou e corre, não alcança o calcadre do Lucas Silva, tentou jogar lá na ponta. Pergunta, será que nenhum jogador da categoria de base do Santa Cruz, se destaca para jogar no time titular? 1x1. Hoje com certeza vai dar Galo, não só vai ficar na primeira divisão, como se classifica nas quartas de final. Galo 3x0, está aí a opinião do Everton Besco. E o Romeu Brando, o centro 3x1 para o Santa Cruz. 37x15, 8111, Torpedo, 49123, Gazeta M. No Facebook, ponto com, barra Gazeta, 1180. Leandro. Valeu, valeu, só valeu, Anny Camila, o torcedor, liga, participa, ajuda a fazer a programação da Gazeta, ajuda a fazer a jornada esportiva. O Galo perde o novo no campo de ataque, vai se mandar para a direita o Thiago Matos, dominou o Thiago Matos, proteção do Elton, aí o Elton prendeu, ganhou a jogada, foi atropelado, Jairo. Foi na velocidade do Thiago Matos, mas o Elton veio bem na recuperação, falta marcada, seguro de vida, quando precisar, pode confiar, 0x0. Já sai para o ataque o Galo, o Diogo Teles meteu bola para o Léo Maringá, Maringá já virou o jogo, ela perdeu para o Maurinho, vamos buscar a tabela com o Sotero, tem dois da marcação do Sotero, ele fez o giro, perdeu a barra de um pedido, envolveu para o Lula, para o Maurinho, a marcação está boa ali na saída de área, da equipe do São José. Agora o lançamento é longo para o campo, para o ataque, bola dominada pelo jogador Luizinho, devolveu o Luzinho, meteu atrás para o, é o jogo não, era o Lucas Raúcho, deu sobra de bola, ela saiu da entrada da área da equipe do Galo, cortou a defensiva, tirou bem o terno, aí é Everton, já meteu na esquerda para o Léo Maringá, vai lá não, domina a bola, carregou para o campo, para o ataque, prendeu a jogada, trabalhou com o Lucas Silva, prendeu o Silva, tentou para o Sotero, ninguém se apresenta, bateu em cima da Zanga, bola volta, escapou da marcação, ficou para a equipe do Galo, tem um lado do grande círculo, João, João Neto metendo a direita para Maurício, tem que correr demais para buscar a bola, o passo foi errado, volta para João Terno, vem para João Neto, conserta aí João, virou o jogo para a esquerda, vem para Barone, o Elitor Barone escorregou no Gramado, foi para o Domínio, vai para cima do marcador, o cara está construindo o gol, domina de bola pelo meio, aster Gazeta com a repara, uma voz forte no meu esporte, cada vez mais sua, domina de bola para a esquerda, jogador Barone, para a equipe do Santa Cruz, foi derrubado, é falta para levantar e sacudir aí do Graz. Derrubado pelo Everton, a falta é boa, quem pega com a perna esquerda, mas deve ser o Léo Maringá, que se apresenta por ali, a zagueirada está indo para a área, Everton também, o peda, falta, favorece a equipe do Santa Cruz, que eu sinto, pode estar nascendo aí o primeiro gol da partida. Metalatec supera, tinta para quem gosta do serviço bem feito, o Metalatec supera, a maior fidelidade em cores, e é na Fubra que tem, a Fubra sempre com você, campeões para a sua obra, o Metalatec supera e a Fubra, uma falta para o Galo, Maurício vai levantar a bola para a área, quem sabe hein, zero para o Santa Cruz, zero para o São José, vinte e nove de partida, vinte e nove do primeiro tempo, ainda zero a zero, aqui no Sardegos Plátanos, partiu para a dona Maurinho, colocou embaixo, embaixo é para o zagueiro, tirou na primeira, se atrapalhou na segunda, o zagueiro, o Ronaldo Conceição, saiu mal por lá, teve que espanar tudo aí, Douglas, esse é o senhor Alimentos, no litoral, na piscina, no lugar pouco importa, o que determina o prazer e a qualidade dos produtos, é seu senhor Alimentos, o sabor do sul, uma bola para o Galo, depois dos canteiros, para o Léo Maringá, bateu, defendeu o goleiro, Vitor espalmou, bola de agonel, o Maringá estava no cressacodido, o Léo Maringá, essa é um golaça, a bola ia no ângulo, aqui pelo lado direito, de fora da área, um pataço, Léo Maringá, lá ia no ângulo, o goleiro, o Vitor se esticou todo, defesa, defesa, segue zero a zero, informando o Santa Cruz, serviços, limpeza, portaria e jardinagem. Uma bola que volta, por cobre ataque, para a equipe do São José, retém, é fácil de bola, jogador do Galo, Diogo Teles, deu uma parada, recomeça o jogo, pela esquerda, com ele Dom Barone, é você no futebol, equipe Gazeta, o Galo Chão, uma força do rádio em rede, na Gazeta, na reparta, você cola no radinho, e confere o tempo, e o placar do futebol, 30 minutos de partida, primeiro tempo do jogo, campeonato gaúcho, Tassafarroupinho, segundo turno do Galchão, último jogo do Galo em casa, depois tem o esportivo, o Futebol Miller, Supermercados, orgulho de ser Santa Cruzense, Miller, Supermercados, todas as segundas e terças, tem feno do Café e Companhia, teve uma dividida, ele cometeu a falta, no jogador do São José, levou a pior, está saindo da marca, o jogador do Galo, é a Gazeta, e o Rio Pardo, o futebol com você, é assim, o futebol do Galchão, está no ar, o Galchão 2013, você corre o alocadinho, se ele ganhou no final do futebol, o Henrique, o Henrique, o Lucas Silva, tem dois chutes, contra a meta, e uma boa movimentação, e está buscando, a aproximação dos meias, para entrar, ele na sequência do lance, na área, fazendo o 2-1, e isso é interessante, o atacante hoje, se ele ficar muito isolado, ele morre de fome, ele não, não há jogadas, não há bolas que chegam para ele, portanto, ele fica inoperante, o Lucas Silva, tomara que possa retornar, é um jogador, que então, o Henrique tem sido uma alternativa, muito boa, de movimentação, ali da intermediária, vai retornar assim, olha o Diogo Teles, o Léo Maringá, pegando muito o passo, hein, Léo, pegou mal na bola de novo, o Léo Maringá, deu a bola no pé do centro avante, o Lucas Gaúcho, o Gaúcho já está demônio no meio, com o Bruno Martins, Bruno Martins devolveu, antecipou a zaga do Galo Baroni, ganhou uma treta, recomeça o Galo, Léo Maringá de novo, capitão do time, acerta tudo, aí Léo, abriu a bola na perna direita, para o Maurinho, Maurinho recolhe, passa ali, que não vem do gramado, passou o Diogo Teles, para recolher a bola, já que recebeu pela direita, vai devolver no Maurinho, vai no fundo, para colocar para perto do gol, para o Lucas Sotero, o Gimão bateu, o brecado para uma zaga, só para pelo meio, vai buscar de novo o Bruno Martins, atrás, o Douglas foi boa trama, mas de pé em pé, o Santa Cruz chega, o jogador, o Diogo Teles, aqui pelo lado direito, lançou o Maurinho, na entrada da grande área, ele olhou para dentro, e tocou para o Lucas Sotero, quando ele fez o giro, chegou a marcação do Ronaldo Conceição, que afastou o São José, está no ataque, de novo, o São José trabalha com o Luizinho, recolhe o Luizinho, ali pelo meio, segura a bola, Alisson, Alisson viu lá para a esquerda, a passagem do jogador Diego Rocha, para ele, que a bola vai, voltando para Alisson, organiza a jogada, a frente agora para o cabeça, número 100, o Hugo, o Hugo trabalhou, buscou a jogada ali pelo meio, na tabela, vai ficar para o Gaúcho, devolveu para o Hugo, pode fazer o gol, tocou por cobertura, vai entrar, cabeçinho para fora, pela linha de fundo, o árbitro já marcava alguma coisa, mas a zaga do Galo, cochilou em Jairo, cochilou sim, saiu bem o Enderson, o jogador tentou, um toque por cobertura, o Lucas Gaúcho, na sequência ele marcou, a falta do atacante, em cima da boa recuperação, da zaga do Galo, no segundo momento, Santa Cruz Serviço, e o Pesa Portaria de Arginagem, 0 a 0, o Réper levou sorte, o Galo não teve a velocidade suficiente, para chegar antes do goleiro, o cabezinho Hugo, ele fez a tabela, recebeu as costas da zaga, na frente do goleiro, mas não dá para depender da sorte, Leandro, uma jogada como essa, poderia resultar no gol de São José, que seria uma catástrofe, para as pretensões, de um Santa Cruz, que não joga mal, mas tem apenas três finalizações, contra a meta dessas três, duas de longa distância, e tem mais cartão amarelo, aí, Alemão ou Jairo? Jairo pode confirmar, isso parece, agora sim, a camisa 10, pela falta em cima do Barone, a quarta, a quinta falta dele, só no primeiro tempo, agora recebeu o amarelo, o Galo está no ataque, Elton para Maurinho, Maurinho ajeitou, para Sotero, lá no fundo, Sotero segurou, prendeu, tem três na marcação, na Cagatinho, Sotero levou mais para o fundo, ainda mais gente apertou por lá, Maurinho deu opção, boa bola do Maurinho, recolheu, devolveu atrás agora para Elton, Elton deixou para João Neto, levantou João Neto, procurou para a área, vai tentar Léo Maringá, corta de cabeça defensiva, de novo lá atrás, tirou o Léo Bahia, Bahia abriu aqui no setor direito, vem agora para Thiago Matos, Thiago Matos trabalha pelo meio, lado é falta, marcou o árbitro, o Sotero já cobrou, rapidinho, meteu no tênis, tênis para o Lucas, recolheu o Lucas, devolvendo ele no meio para o jogador, do Galo trabalha no ataque, vai levar Elton, bateu para fora, pela linha de fundo, mas muito perto pelo alto, no gol da equipe do São José. A reclamação do Maurinho, que estava completamente sozinho, aqui pelo lado direito, da entrada da grande área, o Elton na perna esquerda, bateu forte, levando perigo para a meta defendida, pelo goleiro Vitor, saiu pela linha de fundo, mas olha, se esse gol sair, tem que sair aqui pelo lado direito, é uma avenida, sempre tem jogador livre do Santa Cruz por aqui. Agora comprar, vender ou alugar ao imóvel, procure a imobiliária Predilar, na Venâncio, Ares 4931, na Barão da Rua, grande 81, tem a Predilar. Olha o Galo, está chegando de novo, Lucas, só quero, ele deu uma pênalti, isso foi pênalti, a nada úsima viu, ele marcou na entrada da área, foi dentro da área, foi pênalti, ele marcou, lembra, e olhou para o Bandeira, porque ele ficou na dúvida, o jogador, Lucas Sotero, caiu dentro da grande área, ele foi puxado dentro da grande área, foi pênalti, o João Pierre ficou completamente perdido no lance, agora está dando cartão amarelo, para o zagueiro, para o lateral esquerdo, o Diego Rocha, que acabou fazendo a falta, mas claramente, porque ele apitou, e não apontou para lugar nenhum, ele simplesmente olhou para o Bandeira, para ver o que o Bandeira ia marcar, como o Bandeira não fez nenhuma sinalização, ele se colocou na frente da entrada da grande área, na linha da grande área, e não marcou a penalidade, apenas falta, ficou porque é o Bandeira ainda, aqui é o José Javel Silveira, o José Javel estava ali, ele estava na risca, estava na linha, e de lá ele confirmou a falta, ele não se mexeu, não foi para o fundo, então ficou ali, consentindo a marcação do arco da partida, é falta, mas de qualquer forma, um apelo, a falta para o garoto, aí, também, o camisa número 8, Elton, os três jogadores, preparados, olha, a Bandeira vai ficar dentro da pequena área, pode estar nascendo aí, o primeiro gol da equipe do Santa Cruz. No lado contrário, mais para o lado direito, ele fez o gol no clássico, contra o Avenida. É muito perto, né, o Pepe, mas quem tem habilidade, pode colocar o gol por cima. Não é força. Ou por baixo, com força, ou por cima, com jeito, e o Léo vai meter, vai meter com jeito, vai meter, atenção, fica ligado aí, 37 minutos de partida, 37 de partida, o chuteiro também está ali, pode ser o chuteiro, Nel Maringá, tem jogadores do Galo ali, para abrir barreira, para o Nel Maringá bater, vai fazer o gol, atenção, 37 de partida, Nel Maringá, falta dentro da meia lua, em cima da risca, praticamente, vai partindo para a bola, autorizado, partiu, levantou, golaço, puxa, gol, com coricó, essa foi com a mão, essa foi com a mão, Nel Maringá, assim foi o primeiro lance dele, quando chegou no galo, partiu na concentração, aí o goleiro esperava, no outro lado, que categoria, só tirou da barreira, no canto direito, o goleiro desesperado, veio para o ângulo, ele estava no meio do caminho, para sacudir o barbante, 37 minutos e meio de partida, vem para a torcedora, Carinjó, o galo faz 1x0, vai para a fuga, Carinjó, do gol, para relembrar os velhos tempos, Leandro Siqueira, e quando eu vi o Nel Maringá, caminhando para essa bola, parecia o Marcelinho Carioca, no auge da carreira, ele não correu, ele foi caminhando para a bola, olhou para a barreira, colocado, passou por cima da barreira, no ângulo do goleiro, o Vitor, que nada pôde fazer, ele ainda voou na bola, um golaço, está 1x0, para a equipe do Galo, Pepe, procure no dicionário, do futebol, e seus jargões, dar um tapa na bola, o Leandro Maringá, não chutou esta bola, ele não bateu na bola, ele acariciou essa bola, como quem acariciou o corpo, de uma bela mulher, e o final, todos sabem como é, é o êxtase, é o máximo, é a explosão, que foi o estádio dos Platons, e 1x0, meu amigo Alex. É o primeiro gol, de Leandro Maringá, no Campeonato Gaúcho, 14º gol feito pelo Galo, 13º gol sofrido pelo São José, com esta vitória parcial, do Santa Cruz, Santa Cruz no grupo B, vai a 7 pontos, ocupa agora, o 5º lugar, e na classificação geral, permanece na zona do rebaixamento, só que nesse momento, é o 15º colocado, com 13 pontos. E agora, está bom, para virar a galera, aí gurizada, no estado, do torcedor, que ele vai, Pedro, quer ouvir aqui, mais aliviado agora? Agora sim, agora vamos manter o ritmo, para fazer mais, aí. Nome? Rodolfo. Falou o Rodolfo na Gazeta. Tem mais aí, Pedro? Tem mais aliviado aí, amigo? Está tranquilo, agora só administrar os resultados, e encarar mais um jogo, aí, com o esportivo, e sair forte, esse rebaixamento. Nome? Ricardo. Falou o Ricardo também. E a galera de casa, aí, ele, Camila. O Alberto Lindberger, diz que não deu para ir ao estádio, mas que ele está fardado, na escuta da Gazetinha, torcendo. 2x1 para o Santa Cruz, e Galo, até o fim. O São José, 3 em cima do Santa Cruz, o Galo vai cair hoje, diz o Jonathan Voges, do Face. O Rubi Severo, universitário, 2x0 para o Santa Cruz. O Paulo Moreira, do Renascença, 1x0 para o Galo. O Micaelzinho, Vila Nova, 2x0 para o Santa Cruz. E o Juan Pablo Ortiz, de Veracruz, 2x0 para o Galo. Hoje, dois kits, com camisetas da rádio, e CDs, estão na jogada, 3715, 8111, Torpedo, 49123, Gazeta M. E no Facebook, facebook.com, barra Gazeta, 1180, se queira. Valeu, 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 valeu você que está ligada, Ludenberger. Obrigado, fica aí, Fornadinho, fica ligado no futebol da Gazeta, daqui a pouco tem mais gol do Galo. Você está ligado na Gazeta, na sua terra, voz forte no esporte com o Gazima. Gazima, tradição, matérias elétricas e serviços, comercial elétrica, Rambos, da 28 de setembro, 710, ligue 37, 17, 99, 00. torcedor tem dessas, depois do golaço de falta, agradecendo pela marcação da falta e não do pênalti. Pode ser, né? Dúbilo de barro, Léo Maringá, recolho do Everton, já trabalha para o campeonato, com o autor do gol do Galo, capitão, que bola, que bola, meteu na Gazeta, no goleiro, na cobrança de falta, volta a bola para Léo Maringá, Léo Maringá, no meio para Elton, eu digo o tênis, vai voltar lá atrás para o goleiro, agora dá para voltar, vamos conferir tudo, vamos girar, vamos girar, equipe Gazeta no galchão, a força do rádio em rede, na Gazeta, na Rio Pardo, você cora no radinho, oferece o tempo e o placar do futebol. 41 minutos de partida, 41 do primeiro tempo, nos plátanos, pela Tazata Roupilha, 1 para o Santa Cruz, gol do Léo Maringá, quando ele falta, vai pintar o segundo, bola do Lucas, virou, tirou do marcador, perna esquerda na bola, bloqueado, Lucas Silva, volta a bola para Sotero, Sotero, abre na esquerda para Elton, vai levantar para a área, pediu uma bola para o Maurinho, ele colocou na fogueira, corta a zaga, de rosca para a febrada, ele foi do quadro, jogou contra a escanteio. Essa bola veio lá do lado esquerdo, pelos pés do Elton, cruzamento dentro da grande área, por ali estava o Lucas Silva, mais o zagueiro Léo Bahia, Lucas Silva tocou nela, mas o último toque foi do Léo Bahia, ficou sentindo o Lucas Silva por ali, mas está tudo bem com ele, é escanteio pelo lado direito, vai partir para a bola João Neto, autorizado para cobrar o escanteio, para o Galo, vazando para o Galo, gol do Léo Maringá, partiu para a bola João, levantou, bola na alta na área, ficou para o Alivantra, defendeu o goleiro em cima da risca, o Teda esticou a perna, cutucou, ela foi fraquinha, o goleiro pegou. Está por ali como homem surpreso, primeira cabeçada do Everton, a bola sobou nos pés do Teda, só que ele estava caído, ele ainda esticou a perna, fez o chute, mas a bola foi fraca, o goleiro Vitor fez a defesa, tem mais galo. Miller, supermercado, os três endereços, vindo em Santa Cruz, da Ramiro, na Independência, era a Verena, Miller completa o giro aí, com o Alex Pires. Com esse resultado parcial, o Santa Cruz ocupa agora, nesse momento, o grupo B, quinto colocado, com seis pontos, está a um passo da zona de classificação, a próxima fase do Campeonato Caúcho. Na classificação geral, o Santa Cruz agora, o décimo quinto colocado, com treze pontos. Quarenta e dois minutos do primeiro tempo, segue Vila Nópolis 1, Internacional 0, informação para Miller, supermercados, orgulho de ser santacruzense. Ô Pires, vamos fazer uma análise aí, de como é que fica a situação do galo, que é que está jogando ainda, o interesse direto do Santa Cruz, neste domingo. Bom, logo mais às seis e meia da tarde, tem São Luís e Esportivo, também interesse direto ao Santa Cruz. Na classificação geral, quem é de trás para frente, quem é que está na degola, e quem é que está na beira? Bom, classificação geral, que ainda corre risco do rebaixamento, décimo segundo colocado, Cerâmica, com quinze pontos, décimo terceiro, Pelotas, com quatorze, e os três últimos, décimo quarto lugar, para o Cruzeiro, com quatorze, décimo quinto, Santa Cruz, com treze, décimo sexto, Canoas, com onze, virtualmente rebaixado, Canoas, Canoas só não é rebaixado, caso conquiste o título. Calculando aí, com dez e seis pontos, está fora da zona vermelha, só fora da zona do rebaixamento. Bom, o Cerâmica jogou ontem, o Pelotas joga com quem? O Pelotas joga logo mais, às sete horas, contra o Passo Fundo. Está bem? Está bem. Está bem. Nesse momento, precisa de um gol do Inter, contra o Veranópolis, e aí o Santa Cruz, só depende de vencer o Esportivo. Há uma curiosidade nisso aí, Jairo, você pode mudar até o Santa Cruz, pode se classificar e ser rebaixado? Pode se classificar e ser rebaixado, pode se classificar e se manter na primeira divisão. Tudo depende, mas tem que dar empate entre São Luís e Esportivo, no jogo que o Alex informou que é dezenove horas lá em Juiz. É a situação que vive o Canoas, viu, Leandro? Ele virtualmente está rebaixado, devido aos critérios, que é o número de vitória, depois o saldo de gols, nesses dois primeiros critérios. O Canoas está virtualmente rebaixado, mas caso vença o Campeonato Gaúcho, ele fica na primeira divisão. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco a gente volta a essa analogia. É para o torcedor de casa, para você que está no radinho aí, acompanhar a gente, fazendo sempre esse raciocínio, afinal de contas, o gol do Léo Baringá, dá essa possibilidade, dá esse alento, dá essa expectativa para o torcedor do Galo. E a gente vai repetindo aqui para você quais são as possibilidades para a gente ir lembrando. Mais dois minutos para terminar o primeiro tempo, estamos com 45 agora, vamos então a 47 minutos da sala, a partir do primeiro tempo. Reservo Seguros, imprevistos acontecem nessas horas, você precisa ter em quem confiar. Então, Reservo Seguros, garante a proteção daquilo que é importante para você, 24 horas por dia, Reservo Seguros, quando precisar, pode confiar, acesso no Facebook, facebook.com.br Reservo Seguros. O Galo chegando, bala alto, o galo acompanha, ela vai para a linha, do fundo apenas tiro de meta. 45 minutos e meio de partido, 45 e meio, 1 a 0 para o Santa Cruz, a ligueira o radinho agora, o Galo fez 1 a 0, gol do Léo Baringá, uma falta, que para mim foi pênalti, ele marcou falta na entrada da área e o Léo Baringá foi lá e colocou com açúcar no cantinho, o goleiro tentou buscar, devolhe o irmão, tudo nada. Bola no barbante, muitas coisas você resolve sozinho, outras a Unimed dá uma forcinha, é ou não é? Plano Universitário de Médio com você, Unimed, vocação para cuidar das pessoas. O Galo vai buscar a bola no campo de defesa para tentar levar para o campo de ataque, quem sabe fazer, terminar o primeiro tempo ou fazer mais um gozo? Pode ser, nessa bola aí, uma para do Maurinho para João Neto, João Neto deu uma bola, já recorreu no campo de ataque, levou para o fundo, João Neto preferiu prender no meio, Maurinho se aproximou, vai chegar no adversário, ganhou a parada, e aí sofreu uma falta ao lateral da equipe do São José de Porto Alegre, uma falta para o São José, com o barbante vai se apresentar para mexer, uma bola para o lado, não é o Bahia, não é o Bahia passou, tem cobrança do próprio Diego Rocha, Diego cobrou pelo meio, vem embora para o Hugo, Hugo trabalhou de lado para o Alisson, a bola vai parar lá para a esquerda, Alisson corre atrás dela, retorna para o campo de defesa, aperta a marcação do Maurinho, volta agora então para Lugo, o goleiro do campo de defesa para a equipe do São José, vai tentar levantar para o campo de ataque, mas era para a equipe do Galo, essa gazeta é reupada, no rádio, no futebol para você, o torcedor do Galo balança a bandeira, o torcedor do Galo agita, já trocou de lugar, a torcida do Galo, vem para o segundo tempo, o Galo vai atacar, na segunda etapa, já está colocado no torcedor do Galo, salte o tanto, salte o tanto, o garoto torcedor, enroscou o pé na bola, o jogador do São José no fundo, está impedido, quer na seguragem, estava por lá, o atrascou o Diego Rocha, impedimento marcado para a Bahia Crede, a sua loja de empréstimos, termina o primeiro tempo, o Galo 1 a 0, e de papo, trabalha a turma da Gazeta, o Galo, o gol do Léo Maringá, os jogadores estão saindo por aí, por aqui, o Lucas Silva, é o primeiro que vai falar sobre o primeiro tempo, a gente não pode entrar no gramado, vitória do Santa Cruz por 1 a 0, importante esse gol aí no primeiro tempo, agora dá uma tranquilidade, mas não dá para vacilar não, nessa situação de tranquilidade nunca dá, mas a gente está trabalhando, a gente está se focando no ano o tempo todo, eu acredito que no segundo tempo, igual ao primeiro, a gente pode conseguir a vitória e levar a decisão para Bento. O Bahia criou pouco a equipe nessa primeira etapa, é um jogo difícil, claro que criamos poucos, como também eles criaram pouco, é um jogo de detalhes, duas equipes que precisam vencer, e sabendo dessa responsabilidade, o estado presentou com tudo, como a gente deve entrar também, mas eu creio, que vamos dar a volta nesse resultado, e saindo daqui com três pontos hoje, eu creio nisso. Dá certo, obrigado, o Léo Bahia indo para o vestiário. De Léo para Léo, o Léo Marigal falando sobre o lance, ele foi pênalti ou lá foi fora da área? Acho que foi pênalti, o Lucas estava em cima da linha, entrando na área já, mas acho que ali faltou um pouco mais, o hábito está perto, né? Mas independente disso, a gente foi agraciado, graças a Deus, com a informação de jogo, ele não foi, em momento algum, envolvido pelo adversário, ele se envolveu desde o início, o Lucas Silva, que estava muito distante no início do jogo, mesmo assim conseguiu dois arremates, a 13 e 23, buscando o jogo no meio, se posicionou mais, abriu os passos, e criou alternativas para a chegada, do Elton, e principalmente do Léo, que errou muitos passos, mas quando começou a acertar, acertou passos de 30, 40 metros, e a cobrança da falta, 37 minutos, foi uma coisa assim, é nada, e mais do que isso, está determinando que aqui, na tarde de hoje, não vai ser fácil mudar o resultado, que seja esse da vitória, Leandro Siqueira. Muito bem, Pepe Soares, a opinião do intervalo de jogo, daqui a pouco fala um pouco mais, o Pepe Soares, porque vai começar o segundo tempo, a saída agora, para a equipe do São José, a Pita ao ar, a Vitória está rolando, agora para o segundo tempo. O estado lá no Galchão 2013, cora no radinho, e se liga no melhor do futebol, em rende, Rádio Gazeta, AM1180, voz forte no esporte, Rádio Vilpar, do AM790, cada vez mais sua, rola para o meio campo, para a equipe do São José, o toque de bola, a bola apertada para o Alisson, chega, é o Maringá, o vulgar, na primeira rouba, no segundo tempo, bola atrás para ele, o Elton já abriu na esquerda, para a Barone, Barone toca, a bola para o Elton, Elton devolveu para a Barone, vai para a tabela, para o Liga Sorteiro, é bom, a bola dele no fundo de campo, chega para cortar o leão, o zagueiro, sobra a bola para a Barone, Barone ganhou uma parada de novo, os dois, na mesma bola, lá no fundo, briga por baixo, ponto com o Barreza, seguros quando precisar, pode confiar, uma bola pelo meio, para a equipe do Santa Cruz, depois da conversa lateral, vai voltar para o campo de defesa, goleiro, o zagueiro Everton, vai voltar lá para o goleiro, Anderson, Anderson trabalha, vem fora da área, perna esquerda da bola, bola entregue para João Neto, João Neto, aperta, a marcação do Everton, Everton, o volante da equipe do São José, toca ele, bola para o Maurinho, o Maurinho voltou para o João Neto, vira a jogada para o Barone, o Wellington Barone segura, coloca a bola na grana, tem gol por aí, na segunda ou na Gaúcha, o empate do Rio Pardense, diante do Rio Grandense, em Santa Maria, olha o Galo, olha o Galo, olha o Galo do Maurinho, matou no peito, colocou para o Lucas Silva, vai girar, Lucas, agora escapou dele, voltou, Lucas Silva entrou, penária de novo, ganhou a parada, ajeitou para a perna direita, pode fazer, pintou a marcação, se enrolou na bola, tinha um três, ele podia rolar essa bola para o Maurinho, aí Jairo, podia sim, poderia e deveria, errou o Lucas Silva, se atrapalhou, tem mais Galo, Galo de novo na direita, a bola para o Maurinho, do João Neto para o Maurinho, vai voltar para o João Neto, João Neto, colocou no forro para o Maringá, chegou lá o Maringá, levantou a bola para a porta, ligou muito alta para o Lucas Silva, passou sobre a pequena área, sobre o centro, avante, sobre o goleiro, foi lá pelo outro lado, completa a informação de plantão, aí Pireira. Paulo Henrique empata para o Rio Pardense, diante do Rio Grandense, em Santa Maria, aos vinte e dois minutos do segundo tempo, informação para a SatCenter, agente credenciado Sky. Já já vamos falar mais da A2, tem rodada na A2, o Avenida joga amanhã em casa, a Gazeta conta tudo, tudo. Latera a bola, latera já cobrado, bola para o Maringá, colocou na porta da área de novo, vem de trás para cortar Ronaldo Conceição, levantou a bola, meteu para fora, latera para o Santa Cruz de novo, pela ponta direita, agora mais para a meia, dois minutos e meio de partida, Unimed, plano universitário Unimed, Unimed é vocação para cuidar das pessoas, muitas coisas você resolve. Combrança de bola ao lado da área, na tentativa para o Sotero, chegou para cortar por aí, o Diego Rosero. Essa é a Gazeta, voz forte no esporte, três minutos e meio de partida, vai partir para a bola, o jogador do Galo, que é que está lá, João? João Neto partiu, levantou, segundo pau, cabeceio, bola na área, está viva, Nel Maringá, devolução para Maurinho, pegou na bola, corta a defensiva, sobe de novo no cabeceio, Lucas Sotero, ficou para Nel Maringá, Maringá colocou para Maurinho, Maurinho abriu na ponta para João Neto, vai suspender de novo, Nel pediu na área, bola embaixo, corta a zaga, tira o Nel aí, volta a bola no comprimento do Alisson, para Maurinho, Maurinho vai devolver, lá atrás para o Diego Telles, sai para o trabalho do Elton, Elton é o último homem do Galo, perna que engota na bola, avança pelo grande círculo, já enquadrou para levantar para o Lucas, o Lucas tentou correr para trás, tinha se enroscado ali com o zagueiro, e aí vai ter de mão no chão, sacos do segundo tempo, para o jogo nos plátanos, 1x0 para a equipe do Galo, onde começou o horário? Segundo tempo para a Veranópolis, 1x1 e Internacional 0, Vamos completar aí mais a rodada, segunda ou não é que experiência? Como nessa, nesse momento o Brasil de Farroupilha, vai vencendo por 1x0, Glória, o São Paulo vai empatando em 0x0, com o Inter de Santa Maria, o Rio Grandense marca o seu segundo gol, diante do Rio Pardense, vai vencendo por 2x1, dois gols de Vinícius, Aimoré 0, Brasil de Pelotas 1, ontem tivemos a vitória do Ipiranga, sobre o Farroupilha por 1x0, gol de Kaiser, e na segunda-feira, complemento da rodada, às 8h15 da noite, para a Avenida e União Frederiquense. Achei que você ia mudar de marca, o gol de um é do Kaiser, o outro é... O goleiro de bala lá pela direita, para a equipe do São José, sai o goleiro, largou o goleiro do Galo, pegou de novo o Emerson, Douglas. Defesa a defesa, mas teve a falta do jogador do São José, para cima do goleiro Emerson, dentro da grande área, em dois tempos, na primeira ele não alcançou a dola. Aí Pedro, o goleiro do Paulo aqui, como é que está vendo esse jogo até agora? Acreditando muito na vitória? Acerteza, a gente tem que acreditar sempre, e esperar que os resultados favoreçam o Galo, para chegar a vivo na última rodada. Muito bem, quem vier aqui agora, Leandro, estou atrás da goleira aqui da Gasperto, Segura Martins, duas camisetas, uma para cada rádio, adesivado, com qualquer número de adesivos. Qualquer número, está valendo, vai? Qualquer número. Já vai chegar a gente aí, com você, claro que vai. Seis minutos de partida. E a galera de casa, vamos do estúdio, do estádio para o estúdio, ali, Camila. Olha o Galo, olha o Galo, roubada de bola, chupa a Sotearo, Sotearo abriu o levo, vai marcar o gol, bateu para fora, pela linha de fundo, ele enquadrou, fechou o olho, ele disse, agora eu vou guardar, e meteu para a linha de fundo, Jairão. Não pode perder, foi uma babada dos zagueiros do São José, e tinham três jogadores do Santa Cruz, foi boa bola do Lucas Sotearo, foi jogador, o Marigá, que perdeu a chance, bateu para fora. A maestria treino, ele não está treinando, o chute é gol. Esse tipo de situação, Jairão Luiz, determina, determina, ficar ou cair, só isso eu tenho a dizer. Tombe de bola, o Hugo dominou, fez o drible, aí teve que ser caçado. Falta para cartão, falta do Teda. Tá certo, o Teda foi só nas pernas, do camisa número 100, o Hugo, que encontra só o Anderson, goleiro alugado. Uma zero para o Santa Cruz, o gol foi marcado no primeiro tempo, de falta pelo Nel Maringá. Sete minutos e quarenta de partida. Vai partir para a bola, o camisa 10, já está autorizado, Bruno Martins, é só ele ali. Vai partir para a bola, a barreira e mais para trás, agora deu um passo para frente, ele mandou voltar. É o Jean Pierre, mandou a barreira organizar tudo de novo. Partiu para a bola, bateu para o canto, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de Bruno Martins. 2 a 0. Para uma pintura bem feita, escolha a Metalatec supera, Metalatec supera, a Fubra, seleção campeã da sua obra. Começou. A gente conversava aí com a Ana e Camila, completa o raciocínio aí, Ana e Camila, rapaziada que participa nas redes sociais, em diversos canais, para conversar com a turma da Gazeta. O periquito Batista diz que não adianta comemorar muito que o galo vai cair. São José 2, galo 1, amanhã, Tozer, manda pelo Face, que está em Brasília, curtindo a jornada e torcendo pelo galo, fazer 2 a 0. E aqui também tem brinde, hein, Chotzapeda. Dois kits com camisetas da rádio e CDs. Trinta e sete e quinze, oitenta e um onze, Torpedo, quatro e nove, um, dois, três, Gazeta M, ou Gazeta, mil cento e oitenta, no Face. Leandro. Valeu, valeu, Ana e Camila. Tradição tem sabor, excelso do sabor do sul, produtos deliciosos e práticos, excelso, elementos pioneira e satisfazer o paladar gaúcho. Nove minutos de partida, vai para o campo e ataca, time do São José, o toque de bola, o garo vencer, jogo para o zero, já vai para o nação do plantão, bola aberta, bola direita, e que para o quarto, tira bem o Elton, jogador do gado, colocou a bola para fora. Ele deu falta, do camisa número cinco, Diego Teres, para cima do Bruno Martins, e a zagueirada está indo para a área, ele mesmo, o vador, quem é que pega aí, o Diego Odil, o tia, Bruno Martins. Bruno Martins, vai levantar a bola para a área, do Santa Cruz, o São José está se assanhando, vamos fechar os dez de partida, parte para a bola, Bruno Martins, levantou a porta do gol, cabeceiro para fora, Ronaldo Conceição, ficou sozinho na área, ele é do lado. Completamente sozinho, cabeceou forte, era o camisa número nove, completa aí a Nexpiri. Bola rolando, o segundo tempo, no campeonato baiano, no jogo que inaugura, a Arena Fonte Nova, o Vitória vai vencendo, por um a zero, Bahia, e entra para a história, o Renato Cajá, que marcou os quarenta e um minutos, do primeiro tempo. FTH Z, para o futebol, a voz fora. São parecidos, o Elton, o Diego Teres, violenta se querendo, que está apertando cartão amarelo, para o Tiago Matos, número dois da equipe, do São José, e para a Jato, o Tiago Matos, recebendo cartão amarelo, e um torce para o Bahia, que é o Diego Teres, e outro para o Vitória, que é o Elton. Na Gazeta, você cora no radinho, e confere o tempo, o placar do futebol, o Galo está chegando, e não encontra, gol! Maurinho, para o Galo, aos dez minutos, e meio de partida, a gente ia girar tudo, para ver como estavam, as coisas para o Galo, pois era certamente o melhor, certamente melhoraram, Maurinho desceu, para a direita, mandou a bola arrasante, na área, o goleiro, o zagueiro se atrapalhou, desviou, ele entrou no cantinho, e sacou de barbante, do goleiro Vitor, dez e meio de partida, é mais um gol, um coconicor, Maurinho sacou de barbante, está dois a zero, para o Galo, Jairo, bateu no Diego Rocha, Leandro Siqueira, jogada pelo lado direito, o Maurinho fez o cruzamento, ela desviou, no lateral esquerdo, o Diego Rocha, traiu o goleiro Vitor, e o Galo está fazendo, dois a zero, Pepe Soares, parecia uma jogada, de efeito da sinuca, Jairo Luiz, porque ele chutou, a bola tocou, no adversário, e o goleiro ficou olhando, não acreditando, na trajetória, que a bola fazia, ela ficou, no fundo da rede, o dois a zero, tranquiliza, o Galo, é melhor do jogo, estava sendo acossado, mas hoje, é tarde de sol, é domingo de festa, Alex Pires, dois a zero, é o segundo gol, de Maurinho, no Campeonato Gaúcho, décimo quinto gol, feito pelo Santa Cruz, décimo quarto gol, sofrido pelo São José, resultado, que coloca o Santa Cruz, na quinta posição, com seis pontos, do grupo B, mantém o Santa Cruz, na zona do rebaixamento, só que agora, décimo quinto colocado, com treze pontos, e seca, pelotas, e cerâmica, nas próximas rodadas, é dois a zero, para o time do Galo, vai trocar, o cartão amarelo, não foi para o Thiago Matos, foi para o sete Alisson, Alisson, quem tomou o cartão amarelo, no time do São José, então está aí, o Jair Luz, e faz de novo, o time do Galo, para o Elton, o Elton dominou, fez o drible, passou, chega o Hugo, para cortar, colocou a bola para fora, escanteio para o Galo, e vem aí, está saindo o número sete, Alisson, a primeira alteração, na equipe do São José, tirou o Alisson, que tomou o cartão, vem o Aldair, ele mesmo, 17, Aldair com a 17, já vai trocar, antes da conversa, ele escanteio, está com a bandeira, erguida lá, o árbitro reserva, vamos mandar cobrar o escanteio, Elton partiu para a bola, levantou para a área, terra de cabeça, está viva, a bola corta, Ronaldo, a bola vai para ali, ele funda, escanteio para o Galo, outra vez, paga geral, ninguém se entende, na defesa do São José, foi colocada, essa bola na área, pelo terra, ela ia no Léo Maringá, último toque do Ronaldo, Conceição, escanteio, quem cobra é Elton, é a Gazeta do Futebol, para você conhecer os seus alimentos, vai partir para a bola, Elton, perna que engolta, na bola na ponta esquerda, partiu, levantou, sobe para cortar de cabeça, agora o Léo, o Léo Bahia, cabeceiro do jogador do Galo, bola direto para a linha de fundo, é tiro de meta, cobrança do goleiro Vitor, de pouco, para Bíblia do Supermercado, orgulho de ser Santa Cruz, eles vão conferir, tempo e placar do futebol na Gazeta, 14 minutos passados, segundo tempo do jogo, está bom para conferir, porque o Galo faz 2 a 0, sobre o São José dos Plátanos, resultado que coloca o Santa Cruz, na quinta porção do grupo B, com 6 pontos, está a um passo na zona de classificação, nesse momento, o Veranópolis vai vencendo, por 1 a 0, o Internacional, 12 minutos, do segundo tempo, o Veranópolis jogando, muito bem, contra o poderoso Internacional, claro, o torcedor de Santa Cruz, tem que dar aquela secada, contra o VEC, informação para Miller, Supermercados, orgulho de ser, Santa Cruzense, Miller, 3 endereços em Santa Cruz, a Ramiro da Independência, na Verané, encontrar qualidade e gastar menos, sinta essa diferença, nos supermercados do Miller, domínio de bola, pela direita, para João Neto, João Neto para Maurinho, Maurinho trabalha, Douglas já dizia, desde o primeiro tempo, o lado direito, estava bom de jogar, foi ali que o Maurinho fez, está descendo, o Maurinho cortou, colocou a bola para Diego Teles, o domínio de bola, no Elton, o Elton fez o drible, fica para cortar a zaga, o São José escapa, lá para a direita, lá para Carion, no pé do Lucas Gaúcho, domina o centro, a volta do equipe do São José, já foi dominado, pelo jogador Maroni, o Wellington Maroni tocou, entregou de graça o Everton, volta a bola, lá para a direita, trabalho do Luizinho, Luizinho deixou o trabalho, o Bruno Martins, mostrou o tiro de fora, para as mãos do goleiro, pega e paga geral, o Anderson, o Aldaí, que estava por ali, acabou de entrar na partida, de fora da área, bateu forte com a perna direita, o Anderson estava bem pressionado, fez a defesa, tem galo no ataque, lá vai o tanque, Lucas Silva, trabalhou pelo meio para Sotero, Sotero devolveu para Maurinho, bola apertada, deu no pé do adversário, ficou no pé, o Hugo, Hugo dominou, lançou, Everton cortou mal, volta a bola de novo, vai tentar, entrou pela área, Everton, sai da meta, segura o Anderson, era o Aldaí de novo? Era ele, o Anderson atento, acabou fazendo, tomando a frente, porque o Everton deu uma bola para trás, aí armou o contra-ataque, tem mais São José, de novo o São José, bola dominada pelo Aldaí, pediu por ali o Luizinho anterior, lá na área era o Luizinho, voltou a bola pelo meio, roubou o Galo, roubou o Galo, agora com o Elton, Elton dominou, ninguém avisou o Elton, ele foi fazer o drible, pelo lado errado, bateu o adversário, agora escapou, ficou então com o jogador Bruno Martins, tem que se virar, nos 30 lá para a esquerda, para colocar a bola para fora, o Maroni, ela não sai, vai para o toque, ele para o time do São José, ali pelo meio, lançamento para o campo, ele é ataque, Maurinho está na proteção da zaga, sai para o jogo, abre para o Anel Maringá, Maringá passa ali, aquele Vitor Guamada, com a bola dominada, faz o toque, ele vai lá para o Lucas, solteiro, solteiro, só encosta para Maringá, Maringá para solteiro, solteiro prendeu, o Maringá prendeu no meio, bola para Maurinho, Maurinho escapou da falta, não, carrinho do Léo Bahia, para cartão vermelho, direto, vermelho direto, ele deu o carrinho, com a sua alergia, e pegou o Maurinho Jairon, pegou sim, em velocidade, foi esperto, o Léo Maringá achou espaço para o Maurinho, que deu o corte, foi atingido no ar, pelo Léo Bahia, Radisson, está sempre de olho na arbitragem com você, Radisson, porque tem 25 anos de diagnóstico por imagem, o São José, é típico de um time que não está se achando mais, o São José não se encontrou em nenhum momento da partida, é verdade, mas agora estava tomando uma roda do Santa Cruz, e o Léo Maringá encontrando o Maurinho em velocidade, teve que fazer o que o defensor? Dá no meio, se ele não dá no meio, o Maurinho entra na cara do gol, deu no meio, recebeu o vermelho, o que estava ruim, só piora para o time do São José e do Santa Cruz, não tem nada a ver com isso, tem que continuar pressionando. Alteração aí, Douglas. Trouxe a camisa número 18, Henrique, para a saída do 9, Lucas Gaúcho. O Henrique deve ser zagueiro, não? Isso mesmo. É consertar lá atrás, é o que parece. Henrique, então vamos colocar na planilha aqui, lá na zagueira, ele é atacante, ele era titular. Ele é atacante, daqui a pouco vem o zagueiro, camisa número 13, Fernando, que deve ser aí a última alteração do São José, já está aquecendo aqui do lado. Ah, bom, aí vem o Fernando, então para essa posição vamos ver quem sai, porque ele vai ter que compensar, não é, Pedro? Vai ter que colocar alguém no lugar do meio do Bahia, ou puxa alguém do meio campo. Ah, vai mudar, vai mudar sim, sem dúvida, até porque da formatação que ele tem, nenhum jogador tem que ter uma característica defensiva, tem jogador que joga no meio, o volante e tal, mas ali atrás precisa do zagueiro. domínio de bola para a equipe do São José, buscou no campo de ataque, trabalha o Aldaíro pelo meio, ele recolheu, vai lá o pequenino, coloca a bola de lado, deu no pé do Lucas Sotero, Sotero para Maurinho, Maurinho toca para Diego Telles, Diego Telles para Sotero, é o toque de balão do Galo, levando para o campo de ataque, sai na marcação, vem na marcação, o Aldaíro em cima dele, ele prendeu, tem dois, agora na marcação, a bola espirrou, ficou fora do alcance, ele brigou por ela, mas ela fica indo para o Aldaíro. 2 a 0 para o Galo, aqui nos prataros, domínio de bola, recolheu o Henrique, Henrique prendeu, voltou no campo de defesa para recomeçar, lá atrás vai trabalhar com o Ronaldo Conceição, sai para o jogo, o Conceição trabalha no meio para o Luizinho, vai se mandar para o campo de ataque, Bruno Martins, busca a bola no campo de defesa, o Luizinho está ali orientando, jogada para o campo de ataque, para lá para a ponta de anita para o Thiago Matos, recolheu o Thiago Matos, colocou na ponta, agora sim para o Luizinho, Luizinho é o pequenino, está lá no ataque, domina a bola, o Luizinho está na marcação, ainda ele para a equipe do São José, 2 a 0 para a equipe do Galo, 19 minutos e meio de partida, ao final da partida, a gente escolhe o craque, e no gauchão o craque é da Erva, a gente vai ter o Mativalério no futebol da Gazeta, olha o São José no ataque, escanteio, bateu em cima da marcação, cortou o teto para a linha de fundo, é corner, ponta à direita, olha o 2 a 0, vai para a bola Bruno, autorizado para levantar para a área do Santa Cruz, o Santa Cruz fez o jogo por 2 a 0, partiu para a bola, colocou na porta da área, corta de cabeça o jogador João Neto, e aí vem de peito o Barone para colocar para o Néo Maringá, avança para o campo de ataque, o Barone sentiu que dá o Néo, prendeu demais a bola, e aí perdeu, brigou pela bola embaixo, não tem mais aquela perna aí não, está veterano meu guri, tem que ser no jeito, tentou levar na força demais, aí não deu, equipe Gazeta no gauchão, você cola no radinho e confere o tempo e o placar do futebol. 20 minutos e meio do segundo tempo nos plátanos pelo Campeonato Gaúcho, está safarropilha, 2 para o Santa Cruz, 0 para o São José. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians vai vencendo por 1 a 0 o São Bernardo, a Ponte Preta empatando com o Palmeiras em 1 a 1, Campeonato Carioca, o Botafogo sai na frente do Olaria, vai ver informação para Miller, supermercados, orgulho de ser santacruzense. O Miller é assim, todas as terças, segundas e terças tem café e companhia, feira do café e companhia, produtos da padaria, promoção, pães, cucas, doces, outras delícias, queijos do Miller, três endereços em Santa Cruz do Sul. Anderson Gomes, vem aí, né? É, primeiro é troca do Tonho. É, vai trocar o Tonho. Anderson Gomes, vem aí. Bora do Léo Maringá, Léo Maringá levantou a bola para a área, põe uma bola para o Lucas Silva, vai fazer, atirou para fora, pia na linha de fundo. Goleiro saiu embaixo, ele adiantou, e mais de um biquinho, cobriu travessão, mas estava na cara do gol, jogando o farinho do churipifado, Jairo. Olha, Siqueira, o Lucas Silva tem muita vontade, mas o centroavante, ele não vive de vontade, ele vive de gols. E ele perdeu um gol feito, um gol do inacreditável. Ele dominou, estava de frente com o Vitor, conseguiu dar um biquinho para fora, perdendo a chance de batata. 2 a 0, Galo, para a Bahia Crede, a sua loja de empréstimos. Ô, Jairo, esse aí é o nosso treino de terça, qualquer um de nós faz. Esse tipo de jogada, por cima da trave, sim? Não, 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 mas esse gol aí foi. Rapaz, eu vim atrás daqui. Olha o Soteiro, o Soteiro vai fazer. Entrou Pilar, o Lucas Soteiro, adiantou demais, o goleiro saiu, meteu o defo, prendeu o goleiro, colocou o contrarinho no fundo. O 10 do Galo, ele segura e a pão de bola, foi para o drible, acossado por 3, e defensa, o goleiro tirou. Agora troca, antes que eu tenho, assim, grande jogada, ele adiantou um pouco, senão faria um golaço, o Lucas Soteiro, o Vitor foi bem, agora troca, sai Ander, sai Lucas Silva 9, entra Anderson Gomes 18, e aliás, com relação ao Anderson Gomes, o Totalmeida conversou com ele, para ele ir embora, e ele disse, não, eu tenho como ajudar o Santa Cruz, e vou ficar. Anderson Gomes, confessa, claro, depende muito de outros resultados, também tive ligado. A última alteração, na equipe do São José, está saindo camisa número 10, Bruno Martins, aí saiu, é Hugo, é, ele trocou então, é camisa número 100, o Hugo, para a entrada do 13, Fernando, agora sim, está recompondo a zaga. É, na Predilar, montei, bola murcha, embora na trave, a gol na certa, Predilar, a chave dos bons negócios, do centro, e do Arroio Grande, 23 de partida, agora sim, a cobrança de escanteio, a bola ficou lá no fundo, o Lucas Sotero, fica a enrolar os adversários, por lá, agora está vencendo, pelo placar de 2 a 0, ora, a galera do futebol da Gazeta, para aí Pedro, a N. Camila também vem, com quem está em casa, olha o João Neto, depois da cobrança, bateu, desvio, vai entrar, o goleiro pegou, ela bateu em dois jogadores do Santa Cruz, dentro da área, dessa vez, não traiu o goleiro, favoreceu o arqueiro Vitor, Jairo, favoreceu no Elton, no Everton, e também no Diego Teles, mas ela foi no goleiro, segue, calo 2 a 0, para o torcedor, ainda há esperança, tá bom, está aí o Zé falando, outro torcedor aqui, ainda há esperança mesmo? Aí, já dá, como é que é o nome? Renato, bem, está aí o Renato e o Zé falando na Gazeta, muito bem, Pedro Tessio, do estádio para o estúdio, torcedor de casa, aí, Anny Camila, o Renato, para a barra do Galo, o Hernani Crote, diz que nos 46 do segundo tempo, o Galo vai meter mais um gol, o periquitense da pedreira, Paulo Borges, está cercando o Galo, e acredita na virada, do São José, quem está na audiência também, é a Ilsa Hermes, da Capão da Cruz, diz que o placar vai ficar igual, ao do último jogo, 3 a 0 para o Galo, 37,15, 81,11, Torpedo, 49, 123, Gazeta M, e no facebook.com, barra, Gazeta, Música, reforma, a segurança da rede elétrica, e a beleza das luminárias, garantem uma luz especial para a obra, toca para a Gazima, tradição, matérias elétricas e serviços, Gazima, comercial elétrica, Ramos, da 28 de setembro, 710, João Neto, vai cobrar no escanteio, Sotero, de olho pertinho, pode ser para o Sotero, essa bola aí mesmo, palavra do meu que é Sotero, Sotero vai levantar de perna esquerda, ele preferiu colocar para o João Neto, vem de fora, bomba de perna esquerda, ela subiu demais, é tiro de meta, cobrança para o goleiro Vitor, do jogo até aqui, 2 a 0 para o Galo, já está para começar a espichar o olho para os demais adversários, e acariciar a calculadora, hein Pepe? Dá, dá para começar, de forma ainda, digamos assim, um tanto quanto cuidadosa, Leandro, mas a 26, sem uma reação, real apresentada por parte do adversário, você já pode começar a olhar para a calculadora, que é, sem dúvida alguma, a grande preocupação do Santa Cruz, fazer a sua parte, mas também torcer por resultados paralelos, e o que mais preocupa agora, é o resultado do Inter e Veranópolis, o Veranópolis vencendo, assim como o próprio Cruzeiro, não vai vencer o Grêmio, são resultados que dificilmente outra equipe conseguirá fazê-lo, e isso diferencia a classificação, e a passagem para a próxima fase, bem como manutenção na Série A, mas em termos da bola, em termos do que está acontecendo aqui, o Santa Cruz tem a partida sob controle, está mais perto de fazer o terceiro, do que tomar o primeiro, e começa a pensar sim, no próximo adversário, mas é claro, canja e caldo de galinha, não faz mais ninguém, olha o domínio de bola, do time do São José para a esquerda, o Diego Rocha levantou na área, o Tema cortou, voltou para o Anderson Gomes, o Anderson ganhou a jogada, segurou ele pelo meio, prendeu, devolveu para o Leo Maringá, para o Maurinho, o Maurinho domina, no grande, na NIC, ele vira o gramado pelo meio, para o Leo Maringá, distribuiu a jogada pelo meio, ela vai caindo no Diego Telles, dominou o Diego Telles, o passe é lá na esquerda para Elton, dominou o Elton, já ofereceu a Lala para o Barone passar, Elton prendeu, vai esperar o Barone passar, o Barone demorou para passar, então ele vai para o toque para a área, levantou a porta do gol, tentou para o Anderson Gomes, e alta demais essa bola, para o goleiro Vitor já, e é bom na bola aérea, controla bem o Vitor, foi lá em cima, segurou o filme, já deu o balão, Galo 2 a 0, Esmeralda com você no futebol, aproveite as ofertas, dote que jurenei Esmeralda, relógios 15% de desconto, óculos de joia e convite, é campeão dos descontos, a Esmeralda, na Júlio de Castilhos, 370 óptica, jurenei Esmeralda, 3, 7, 11, 3, 5, 7, 6, com você no futebol da Gazeta, Alex Pires, dá uma acompanhada, depois você dá um veredito para a gente, como é que está esse Inter e Veranópolis aí, está tudo certo nesse jogo Pires, para a dominada pelo chuteiro, bateu por cima do gol, tentou no meio da rua, ele buscou a gaveta, o goleiro estava nela, mas ela passou perto Jairo, a panela sim, ele foi de fora da área, o chute com força, só não teve a direção, ela foi para fora, para a Bahia Crede, a sua loja de empréstimos, o Galo vence 2 a 0, 28 minutos passados de partida, segundo tempo no jogo, eu repito o que diz o Jairo Luiz, 2 a 0 para o Galo, no primeiro tempo do Néu Maringá, e o do Maurinho, com a ajuda do lateral, a Bora desviou no lateral, e traiu o goleiro no segundo tempo, está 2 a 0 para o São Paulo. O Néu Maringá empatou no último minuto ontem, no índice que era contra o Lajandês, os colegas estão por aqui, da rádio de Novo Hamburgo, porque se o Santa Cruz ganhar o jogo no esportivo, e o Novo Hamburgo perder para o Grêmio no último jogo, o Santa Cruz vai ter um número de vitórias maior que o Novo Hamburgo. Aí nesse critério dá o Santa Cruz, para o Santa Cruz foi de certa forma ruim, mas então implicando muito pouco, esse empate do Novo Hamburgo ontem, não já? É que daí ele poderia empatar, o Grêmio poderia empatar com o Novo Hamburgo, se o Grêmio tem que ganhar. Ah, é verdade, aí precisa torcer pela vitória da equipe do Grêmio contra o Novo Hamburgo. O Aleluizinho vai entrar pela área, pela esquerda, para a equipe do São José, no perigo, bola na área, passagem lá pela direita, chegou para o Henrique, levou no fundo o Henrique, chegou na marcação o Erington Barone, Barone tirou dele, já chegou o Everton para roubar a bola. Sai para o jogo o Everton, mãozinha do zagueiro do Galo, a torpeira dos quero-queros, não. Aproveite a promoção da Vanusa, sempre tem promoção, tem Nike, Mizuma, Dibas e muito mais, camisetas, Seles de temas, melhores marcas, tudo na Vanusa Esportes, na Júlio 425, tem lá pela guarda do Taquari, Vanusa Esportes é destaque, né? Bombeiro de barra do Léo Maringá, no ataque recebeu do Maurinho, vai tentar dali, bateu nas costas da zaga, ganhou lateral. Bateu sim, bateu no jogador do... Sentiu o Léo, hein? Sentiu, sentiu o Léo, ali colocando, caiu, caiu, sentou no gramado, é que é o Brasil? Tem jogador pronto para entrar. Minutos do segundo tempo, segue vitória do Veranópolis, sobre o Inter, sinal por 1 a 0, logo mais às 6h30, atenção Luiz e Esportivo, 7 horas e a vez de pelotas, e passo foda, informação para Miller, supermercados, orgulho de ser santacruzense. Repito, repete aí para o torcedor do Galo, alteração Jairo, saiu o 7 Léo Maringá, entrou o Gânzer, número 14. Domínio de bola, outra vez, penaltime do Santa Cruz, lá pela ponta direita para Maurinho, Maurinho domina, levou para o fundo, ganhou o escanteio Jairo. A voce o escanteio, chutou isso. Vai o escanteio. O abraço ele escanteou, vai partir para a bola, jogador do Galo, na ponta direita. João Neto. Autorizado, João Neto, agora vai levantar para a área, partiu, levantou, procurou o segundo pau, bateu o Everton, nas costas da zaga, bateu no Ronaldo Conceição, voltou para o próprio Zagreiro, mas o Galo estava no ataque, na esquerda, levantamento do Barone, para a área, Teda desviou, pela linha de fundo, não valia. Não, porque o Diego Teles, que é o capitão agora, com a saída do Léo Maringá, quando o Teda fez o desvio, ele no meio do caminho, desviou, estava na banheira, impedimento marcado, pedido, tocou e o goleiro, foi buscar aí, Pepe Soares. Eu quero ver o 31 minutos e meio, de partida, as flores 905, telefone 356-211, André Peneus, Pepe Soares, o jogo, e as circunstâncias, de chances, para o Santa Cruz, com esses adversários, com tudo que tem pela frente, aí Pepe. Agora, Leandro Siqueiro, nós entramos no campo, do, da estatística, da porcentagem, do vendimento, e o Santa Cruz, está no vendimento, ascendente, ele vem jogando bem, vem vencendo, fazendo três, hoje está ganhando, de dois, eu acho que vai terminar um 3x0 ainda, e não tomando gol, você falou, já era uma palavra-chave, não sofrendo gols, porque até o próprio saldo de gols, daqui a pouquinho, é o que vai determinar, a permanência ou não, na Série A, no ano que vem. Então, o Santa Cruz, nos últimos jogos, vem fazendo tudo aquilo, que não fez o campeonato inteiro, mas é esse o momento, que tem que realmente fazer, porque ainda há possibilidade, de manter-se entre os grandes. Aos adversários, vale aquela secadinha, mas ele precisa conquistar 100% de aproveitamento, nessa última leva, já está quase lá, e jogando com a postura que está fora de casa, certamente, o esportivo, não será um adversário, tão difícil, olha lá, Luizinho, deu uma apagadinha, deu uma apagadinha, Luizinho, deu uma bomba, na queda da bola, ali na meia lua, o Tedra estava, pegou no rosto do Tedra, ele caiu, como se fosse um poste, foram duas, e o primeiro, no caute, ele deu uns 3 segundos, aí começou a reação, a primeira batida, do Luizinho, o Tedra tirou com a perna, a segunda, voltou para o Luizinho, aí deu no peito, bateu no rosto, do Tedra, e ele apagou, foi a lona, está caído nesse momento o Tedra, os jogadores estão por ali, não estão com cara de muito preocupados, mas está caindo, de qualquer forma, o Tedra por ali, sentindo bastante, deve estar tonto, que paulada do Luizinho, o Galo vence para o 2 a 0. ...cada do Luizinho, não cauteou o jogador do Santa Cruz, 34 minutos de partida, vamos de novo a galera, nossa galera, vamos ao futebol da Gazeta, começando pelo estádio, Pedro, tem mais camisetas para a turma aí, não tem Pedro? Sim, primeiro vamos ver o Paulinho, que esse 2 a 0, vai dar mais aí, não vai? Não, de repente, dá a Gazeta no Jardim, quantos adesivos, vai colocar número ou qualquer adesivo? Não, qualquer adesivo, gente, está próximo aqui, está fácil, está facinho, então quando chegar aí, você vai dar a cor do adesivo, o número do adesivo e o nome da figura, e depois do jogo, vai continuar concorrendo depois, não é? É, e depois do jogo, depois do jogo, os que vier com o maior número de adesivos, vão levar, cada um vai levar o Jardim. É a Gazeta do Futebol para você, 34 minutos e meio de partida, e a turma de casa, ele camina, vamos do estádio para o estúdio, A mãe do jogador, João Neto, está escutando com a família, jornada direto da Bahia, e torce para o filho fazer o gol. Como é que é o nome dela? É Ana. Ah, dona Ana. É Ana, está aqui na Bahia. Um tiro para a dona Ana. João Neto foi bem no ano passado, não estava lá tão bem esse ano, está crescendo com o time, está bem na parada, essa turma vai tirar o galo do buraco, dona Ana. Fica na torcida aí, quem mais, amiga, Ana? O Cléio Luiz Milha, diz que vai dar 4 a 0 para o galo, e o Xavier Dava, diz que o galo vai bem quando o time não fica concentrado. Ele diz isso porque reata que ontem viu os jogadores do galo na night, aí na baladinha. 37, 15, 81, 11, Torpedo 4, 9, 2, 3, Gazeta M. Leandro. Será que tinha, né? Está correspondendo dentro de campo, pode ficar até às 6 na madrugada, já dizia Renato Porta Luta. É, e esse é o... Sabe qual é o segredo, Leandro Siqueira? É o galeto que todinho essa pra eles de domingo aqui, viu? Terminou. Dormeiro de bola do Maurinho, já já vamos para onde terminou, aí, Pira. Agora, porque o Maurinho perdeu, a bola deu toque, hein? Rodada da segunda divisão do Cabrata Caúcho, Série A2, fim de jogo para Brasil, Favopilha 2, Glória 0, São Paulo 0, Inter de Santa Maria, também 0, Rio Grandense 3, Rio Pardense 1, Aimoré 0, Brasil Pelotas 1. Nesta segunda-feira, às 8h15, completa-se a rodada com o jogo entre Avenida e União Frederiquense. Olha o Gabriel Ganser, dominou lá pela esquerda, vai levantar a bola para a área, tem marcador em cima dele, preferiu o individual, metrou na área, bateu, defendeu o goleiro, mas que guri abusado, driblou o zagueiro, chamou para a dança, perdeu o ângulo, e assim, cravou um balaço, o goleiro tirou na trajetória da bola, Jair. Ele deixou duas vezes, paralisado o jogador Ronaldo Conceição, na segunda uma pancada com a perna esquerda, grande defesa do Vitor, tem esquenteio, não, João Neto. Não diz todo mundo fora do lugar, e pega de frente, e está caindo ali, no braço do Jean-Pierre, é a segunda vez que cai, viu? E levantamento de bola para a área do São José, quando é com o Brasileiro, escanteio, cortou a defensiva, vai sobrar para o Santa Cruz, pelo meio, tem falta, tem falta, e sempre o jogador do Galo, chegou de trás, o Mega 12, o jogador Diego Rocha, e dali é muito boa, pode ser dessa vez para o Camisa 10, há pouco ele queria cobrar, aí o... É, mas tem mais gente ali, o Léo Maringá foi lá e guardou com açúcar, fez o gol no primeiro tempo, agora, quem sabe, hein, Jairo Léo? Agora os baianos estão ali, o Elton, o João Neto, dando carteiraço, o Câncer pediu para cobrar, o Lucas Sotero, tem quatro, o Maurinho chegou ali, mais um. Rezer Seguros, acesse facebook.com.br, Rezer Seguros, para a bola João Neto, João Neto pagou e pediu, hein? É ele não, Jairo? Ele e o Elton, um dos dois. O Elton está ali também para a perna esquerda, o João Neto enquadrou, o João Neto enquadrou para tentar o canto do goleiro, 38 minutos de partida, o Nimédio, o Vares do Taquari, reparto a melhor operadora de provas. Partiu para a bola, atirou, golaço! Gol! Adorando a vibra, está na audiência da Gazeta, o João Neto foi lá, enquadrou o goleiro, e sacode o barbante! Gol! Cocoricó! Um, dois, três a zero, para o galo, Jairo Léo! O Elton deu um leve toque na bola, João Neto, não tomou muita distância não, meteu na gaveta, o Vitor ficou parado, um golaço do João Neto, galo, três a zero, Pepe! Dignidade, qualidade, embridade, foi para você, foi para a senhora, dona Ana. João Neto, uma pintura na falta, o três a zero, está aí, e de três em três, derrubamos três adversários, quem sabe vai ser assim, Alex Pires? Primeiro gol de João Neto no Campeonato Caúcho, o décimo sexto gol feito pelo Santa Cruz, décimo quinto gol sofrido pelo São José, o Santa Cruz é o quinto colocado no grupo, com seis pontos, e ocupa a décima quinta posição, na classificação geral, com treze pontos. Eu dizia, o Néus Vale do Taquari, Rio Pardo, a melhor opção, operadora de planos de saúde no Brasil, apoiando o Galchão de Médio, vocação para cuidar das pessoas, trinta e nove minutos de partida, três a zero para o galo, e quem trocou? Saiu o Lucas Sotero, número dez, entrou Julinho, dezessete. Entrou Julinho, entrou garotinho, Julinho, tem dezessete anos, esse menino, com a número dezessete, entrou e onde é que terminou? Qual é a informação aí, Perito? A informação no jogo de Veranópolis, um internacional, zero, trinta e cinco minutos, nesse momento, trinta e sete minutos. Olha a sobra de bola, vai apertar o gol do São José, bola para fora, perdeu o gol, Aldair, saiu mal o goleiro do Galo, deu sobra para o Aldair, ali na porta da área, ele bateu, o João Neto estava lá de cabeça, para tentar tirar, mas ele meteu para fora, Douglas. O Galo vence por três a zero. Completa aí, Alex Pires. Nesse momento, trinta e oito minutos, dois segundo tempo, Veranópolis um, Internacional zero, e aos trinta e cinco minutos, um jogador a menos, expulso, e está aqui, pelo lado do Veranópolis, o Inter tem um jogador a mais, e tem mais tempo de jogo ainda. E uma curiosidade, Dando Siqueira, durante a partida, há uns dez minutinhos atrás, um lance, curioso, envolvendo o D'Alessandro, D'Alessandro irritado no lance, e agarrou pela garganta, o adversário, o jogador do Veranópolis, e o árbitro do jogo, Fabrício Neves Corrêa, costuma se ver, o árbitro se afastar, e vê o lance, a confusão. Ele fez o contrário, e abraçou o D'Alessandro, saiu para fora do campo, acalmando o jogador, camisa dez do Internacional. E cartãozinho nada, nem um cartão. Dovidos de bola, pelo meio, para o jogador do time do São José, vai trabalhar, o jogador Henrique, buscou Henrique, deu marcado por dois, do Galo, chegou por baixo, olha a pegada do time do Galo, ganhando por três a zero, não deixa o aniversário jogar, ele vai dar cartão para alguém. Maurinho, do lance anterior, ele deu um chute do jogador, mesmo que involuntário, mas pegou o jogador do São José, na sequência do cartão amarelo, para ratos, para o Maurinho. Não estava pendurado, não está, só o Lucas Sotero, que já saiu, e o Diego Teles. Vamos girar para conferir, depois do lance, depois do lance, porque o Galo está chegando, bola do Elton, Elton lançou, boa bola, na direita, chegada do Ganser, domínio de bola do Julinho, vai marcar, atirou, gol, gol, Julinho, Julinho, esse guri é uma pérola, que o Galo está criando, nas categorias de base, ele faz a trajetória do gatinho, ele vem para o jogo, em velocidade, para a direita, cortou, mandou um sarrafo, de perna esquerda, no canto, sacode o barbante, o Galo faz 4 a 0, aos 41 minutos e meio, Jairo Lué. Mas tem que dar também, o crédito para o Elton, que lançamento para o Julinho, é aí, ele na velocidade, ele cortou o zagueiro, como se corta com a faca, uma laranja no meio, e aí bateu forte, vencendo o goleiro Vítor, Julinho está fazendo 4 a 0, Pepe. O momento do Santa Cruz, essa jogada, o Julinho passe do Elton, eu não estou nem aí, para o adversário, se ele está cansado, se ele já largou o campeonato, o que quer que seja, o Santa Cruz está fazendo a sua sorte, e a sorte do Santa Cruz, na tarde de hoje, tem a característica da entrega, da cooperação, do futebol coletivo, por isso o 4 a 0, se faz por merecer Alex. E cabe mais Alex, segura aí, porque o Elton está levando, uma bola para o campo de ataque, foi para o drible, tem três, tabarcação americana, carregou, agora por baixo, faz a falta, o jogador do São José. Falta foi do Elton, que adiantou demais, adiantou demais, fez a falta, completa aí, Jolinho, marca seu primeiro gol, no Gambarato Gaúcho, décimo sétimo gol do Galo, décimo sexto gol, sofrido pelo São José, o Santa Cruz, vai conquistando, a sua quarta vitória. Metalatec supera, e a Fulbra, seleção campeã da sua obra, Excel Soralimentos, no litoral, na Piceira, uma em casa, um lugar pouco importa, o que determina o prazer, é a qualidade dos produtos, Excel Soralimentos, Predilar, quer comprar, vender um lugar em moto, eu procuro a Predilar, Predilar, na Vênus Soares, 493, do Abarão do Rio Grande, 80, igual as parcerias do Futebol da Gazeta, 43 minutos de partida, 43, 43 de partida, a gente vai escolher o craque do jogo, o gauchão, o craque da Erva Mate, Valério, deve sempre conseguir o Erva Mate, Valério, tenha certeza de uma boa companhia, Valério, a companheira dos gaúchos, a qualquer hora do dia, no campo ou na cidade, vamos abrir a votação, Jairo Luiz, é difícil, é um monte aí, mas eu vou votar no Maurinho, viu, número 11, Maurinho, voto no Jairo Luiz, aberta a votação, portanto já já, Pep Soares, bola, bola pela direita, bola pra Maurinho, Maurinho segurou pelo meio, vai encostando a bola de lado, ali pro Erwin, pro Barone, Barone colocou de volta, pra Sotero, não, pro Sotero, não, Sotero já não tava no campo, era uma pegada no Jolinho, era o Jolinho, ali recebendo, e sofreu uma falta, Jairo, é, deram uma pegada, vamos ver a atitude do Arthur, né, o Sotero Futebol com a Gazeta Gazima, tradição, atras elétricos e serviços, comercial elétrica Rames, na sete, na vinte e oito de setembro, setecentos e dez, eu vou votar em alguém que não fez gol, mas pra mim, cumpriu uma função tática, muito importante, fez o passe agora, pro Jolinho, eu vou votar no Elton, pra mim, o melhor do jogo, chama-se Elton, não se quer? É muita gente aí, tem muitos bons jogadores do Galo, a pegada é muito diferente, o Santa Cruz, do que a gente via no primeiro turno, e até nos primeiros jogos, depois que o Santa Cruz tirou, fez uma certa limpeza, como é que você disse antes, Jairo? Tirou algumas, Tirou algumas batatas, né, e o ambiente arejou também, melhorou o ambiente, essa turma aí, a pegada, aí a gente vê time que, quando toma um tapa, reage, toma um gol, reage, toma uma chegada, reage, esse é o time que o torcedor esperava desde o começo, e agora, nos últimos jogos, está fazendo o Galo, e quem sabe, para uma fuga histórica, de rebaixamento do time do Galo, uma fuga histórica, o Galo está fazendo, e ainda tem chance, 45 minutos de partida, aproveite sempre as ofertas da Esmeralda, o árbitro na pita, termina o jogo, meu voto também é do Elton, chegando no garoto, o Julinho aí, falando sobre esse jogo, e o gol, hein Julinho? Eu quero dedicar esse gol, para o meu pai, está lá no céu, do Moreno me ajudando, e para a minha mãe, que ela está escutando, e é para ela esse gol, agora, é importante também, o apoio que o Torre tem te dado, né? É, ele falou que era para mim, para que era o jogo da minha vida, e graças a Deus, eu pude ajudar ele aí, com o gol. Aí o garoto Julinho, os jogadores estão por aqui, ô Maurinho, grande jogo, né? 4 a 0, poderia ter sido mais, foi o outro Santa Cruz, novamente bem. verdade, é um primeiro tempo difícil, onde nós só conseguimos fazer um gol, né? Segundo tempo, a gente conseguiu, desanchar de vez, conseguimos os gols que a gente necessitava, e agora, acredito nos seus outros resultados, mas acredito que a gente vai decidir, no último jogo, e graças a Deus, está dando tudo certo. Aí o Maurinho, Ronaldo Conceição, está saindo por aqui, não foi bem, a equipe acabou sendo goleada, né Ronaldo? Foi, falta, falta vergonha na cara, para o nosso time. Tá aí o Ronaldo Conceição, Jairo. Mas, Santa Cruz, faz o tempo extra. Deixa eu pegar a palavrinha aqui, com o goleiro Vitor, que não foi bem no primeiro tempo, na segunda etapa principalmente, acabou sendo goleado, o que que faltou para a equipe? Ah, faltou tudo, faltou jogar, faltou marcar, faltou fazer gol, faltou tudo. Tá aí o goleiro Vitor, Jairo. Se tiver mais um, pode ser, Jairo. Por aqui, os jogadores estão falando, Alton, que atuação mais uma vez, e uma grande vitória. Ah, sem dúvida, eu acho que foi muito importante essa vitória, não sei como é que terminei os outros resultados, mas dependendo dos resultados, a gente ainda está vivo, e é o melhor do jogo. Essa semana aí, os pequenos erros que tivemos, e em busca dessa vitória. Mais uma vez, foi escolhido o melhor no campo, vai receber aquele kit da Valério, que já vou te entregar, vou te entregar também, um troféu bonito, da Gazeta do Rômbio e Joalheiros, mas uma vez, foi de se empenhar ao máximo, marcar, e tocar a bola, eu acho que, não tem um melhor em campo, e sim, o conjunto da obra, eu acho que, fomos muito felizes no jogo de hoje. Tchau.